Bom dia, senhoras e senhores deputados. 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 Mais grave, algumas das normas parecem contradizer as políticas públicas mais recentes, que valorizam a prática arquitetónica enquanto transformadora do património público e capaz de satisfazer as necessidades crescentes da nossa sociedade. No caso dos atos partilhados dos arquitetos, parece haver uma dependência dos atos próprios reservados, restringindo-se a capacidade de intervenção dos arquitetos. Por exemplo, a atividade de fiscalização ou direção de obra, enquanto o ato partilhado com engenheiros e engenheiros técnicos, não pode ficar reduzido à elaboração de estudos, projetos e planos de arquitetura, como parece resultar do decreto. Acresce que, num contexto que se portanto que seja de simplificação dos licenciamentos da construção, é ainda mais relevante garantir a responsabilidade dos autores dos projetos, tendo em conta que se portanto suprimir mecanismos de fiscalização preventiva, mas sem comprometer a segurança, funcionalidade e sustentabilidade das construções. Assim, independentemente da intenção já assumida pelo legislador de revisitar os estatutos das ordens profissionais, entende-se que, no caso do Estatuto da Ordem dos Arquitetos, uma promulgação seria prejudicial ao interesse público e ter até efeitos contrários aos pretendidos com a presente reforma. Nestes termos, decidi devolver à Assembleia da República sem promulgação, nos termos do artigo 136 nº 1 da Constituição, o decreto nº 112, barra 15, alteração ao Estatuto da Ordem dos Arquitetos. Os melhores cumprimentos, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Podemos passar, então, ao ponto 3 da nossa Ordem do Dia, que consiste no debate de urgência requerido pela Iniciativa Liberal sobre Educação, a geração mais abandonada de sempre. Para abrir o debate em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha. Sr. Presidente, Sras. Membros do Governo, Srs. Deputados e, em particular, Sr. Ministro da Educação. Os resultados do PISA 2022, conhecidos no final da semana passada, são uma péssima notícia para Portugal, mas não são, em todo caso, uma surpresa. Como é sabido, este instrumento de avaliação aplica-se a alunos com 15 anos de idade, o que quer dizer que estes alunos avaliados fizeram já uma parte significativa do seu percurso escolar sob as orientações dos governos de António Costa e, em concreto, deste Ministro da Educação e também de João Costa, que era anteriormente Secretário de Estado. O Sr. Ministro da Educação, perante estes resultados, afirmou que é o PISA da pandemia. Nada mais errado. Este é, na verdade, o PISA do PS, o PISA de António Costa e o PISA de João Costa. Mas que resultados são estes, então? São, desde logo, os piores resultados desde 2006. Podemos dizer, portanto, que houve um retrocesso de cerca de 15 anos neste instrumento de avaliação. São resultados que nos dizem coisas preocupantes sobre as aprendizagens dos alunos. Temos 30% dos alunos que não atingiram um nível suficiente para uma cidadania plena em termos de matemática. 20% nas outras competências de leitura e de ciências e 41% tiveram mesmo resultado insatisfatório a pelo menos uma das competências. Quais serão, então, as razões para estes resultados? A explicação será a pandemia, como o Ministro João Costa tem afirmado? A resposta é, obviamente, não e não por três motivos fundamentais. Desde logo, é a própria OCDE que, sobre os resultados globais, afirma que não se devem apenas à pandemia. Depois, os resultados em Portugal caíram mais do que na média da queda da OCDE. E terceiro ponto, a verdade é que a deterioração dos resultados já acontecia, antes deste instrumento PISA 2022, acontecia já no PISA anterior, no PIRLS e no TIMSS. E, portanto, aquilo que temos é que deixar de parte as desculpas de mau pagador que são sempre usuais nesta matéria e apurar as responsabilidades que cabem a este Ministro da Educação e a este Governo. E vou elencar apenas algumas dessas responsabilidades. Desde logo, a decisão de eliminar a avaliação externa, rigorosa e consequente, que conto para nota, em vários momentos do percurso escolar. Em segundo lugar, o prolongadíssimo período de encerramento das escolas durante a pandemia por decisão política. E aqui recordo que as escolas abriram, ao mesmo tempo que os centros comerciais, dando uma boa nota daquilo que são as prioridades deste Governo. Em terceiro lugar, a concretização deficiente dos planos de recuperação com prioridades pouco claras, insuficiente afetação de recursos, excessivo número de ações e inexistência de metas e de indicadores para efeitos de monitorização e avaliação. É o Tribunal de Contas que o diz. Em quarto lugar, a existência de dezenas de milhares de alunos sem professor, a pelo menos a uma disciplina, em sucessivos anos leitivos. Agora, mesmo agora que estamos a falar, haverá cerca de 30 mil alunos, ainda sem professor, a pelo menos uma disciplina. E também o permanente conflito entre os professores e o Ministério da Educação, conflito esse que sabemos agora, aparentemente, era um conflito desnecessário. Porque o Sr. Ministro da Educação, que sempre recusou haver condições para a recuperação do tempo de serviços dos professores, agora entende que há espaço para essa recuperação. O Sr. Ministro da Educação optou por uma forma de marxismo, que é o marxismo de Groucho Marx, tinha princípios muito claros, mas prescindiu rapidamente deles, quando foi preciso apoiar Pedro Nuno Santos. E, por último, a incapacidade dos titulares da pasta da educação de assumirem as suas responsabilidades e de arrepiarem caminho. E vou recordar apenas, Srs. Deputados, quatro ou cinco afirmações titulares da pasta da educação dos governos de António Costa sobre resultados insatisfatórios que foram obtendo ao longo do tempo. Quando saiu o PISA 2018, Tiago Brandão Rodrigues responsabilizou o Governo PSD e CDS por esses resultados. Quando saiu o TIMSS 2019, o Secretário de Estado, então, João Costa, responsabilizou o Nuno Crato pelos resultados. Quando saiu o PIRLS 2021, o já-Ministro João Costa responsabilizou a digitalização das provas. E quando saiu o PISA 2022, cá temos, João Costa diz que a culpa é da pandemia. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os resultados do PISA são responsabilidade direta dos governos do PS e revelam que os alunos de 15 anos que o realizaram são a geração mais abandonada de sempre. Por responsabilidade do PS, esta é a geração sem-sem. Sem professores, sem instrumentos de avaliação regulares e credíveis que permitam ter informações sobre a evolução das aprendizagens, sem aulas presenciais durante largos períodos por decisão política, sem planos de recuperação eficazes e sem capacidades governantes para reconhecer os erros que cometeram. A partir de 10 de março, é fundamental alterar profundamente este estado de coisas. É preciso fazer tudo para recuperar o tempo perdido por esta geração. E é preciso assegurar que não se entregam novas gerações ao desastre da governação socialista. Muito obrigado. Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento para o Sr. Deputado Rodrigo Serra. Peço desculpa Sr. Presidente, penso que no outro dia também tivemos a ver, posso agora estar errado, mas também no outro debate, se não há as duas intervenções de abertura. Se não sendo assim, peço desculpa pela minha confusão. Neste caso do debate urgência, se só há uma abertura e, portanto, faz sentido é que os pedidos de esclarecimento sejam imediatamente subsequentes. Portanto, para formular o pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tenho a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro. Sr. Presidente, há algumas bancadas. Sr. Deputado Rui Rocha, a ideia de escola falhou, a ideia de escola de esquerda falhou e é isso que, em conjunto, temos que enfrentar nas eleições de 10 de março. Eu dirijo-me à iniciativa liberal, mas também ao PSD, com algumas questões. Vão traçar linhas vermelhas com aqueles que rejeitam o Ministério da Educação, que é um desastre financeiro, que tudo arrasta consigo das carreiras e salários dos professores à escola pública? Se é isso, a IL e o PSD não se distinguem do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Vão traçar linhas vermelhas com os que exigem exames nacionais em final de ciclo, com consequências efetivas na transição e reprovação de alunos? Se é isso, IL e PSD não se distinguem do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Vão traçar linhas vermelhas com a única força política que jamais aceitará a subjugação dos professores à ditadura da burocracia e do facilitismo da esquerda? Se é isso, a IL e o PSD não se distinguem do PS, do PCP e Bloco de Esquerda. Vão traçar linhas vermelhas com a única força política que filia a violência contra as mulheres à indisciplina na intimidade da sala de aula, assim como equipara o impacto da indisciplina no ensino ao impacto da corrupção na economia. É isso que querem? A 10 de março, a IL e o PSD já não têm grande margem de escolha. O seu tempo esgotou-se ao longo desta legislatura. Ou se afundam a tentar salvar o modelo de escola dos socialistas ou apoiam o projeto profundamente reformista do Partido Chega, que os portugueses felizmente hoje já conhecem. Muito obrigada. Para responder tem a palavra o Sr. Deputado Rui Ramos, Rui Rocha. Muito obrigado, muito obrigado Sr. Presidente. Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, a visão da Iniciativa Liberal para as matérias e para as questões da educação é uma visão de futuro e nunca uma visão de regresso ao passado. O passado foi longo e já tivemos dele o suficiente. Aquilo que a Iniciativa Liberal quer é de facto uma escola de futuro. E para contextualizar aquilo que é a visão da Iniciativa Liberal nesta matéria, ela é muito simples. Para começar, no que diz respeito à situação de emergência que vivemos, que estes resultados bem atestam, a necessidade de uma avaliação rigorosa externamente possível de avaliar, para que os alunos e as famílias saibam qual é o percurso que os alunos estão a fazer, a questão da recuperação das aprendizagens de imediato também, investimento claro, sério, com objetivos determinados e não aquilo que aconteceu nesta matéria, e a questão da autonomia das escolas em termos de recrutamento de conteúdos curriculares, porque é próximo da comunidade escolar que os problemas se resolvem e não a partir de Lisboa, num ministério que o João Costa fez ao longo de oito anos. Muito obrigado. Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tenho a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos. Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Ministro, agradecer em primeiro lugar à Iniciativa Liberal a oportunidade de falarmos mais uma vez da escola e da escola pública e sobretudo dos alunos. É oficial. Não vale a pena negar. O falhanço da política educativa do PS tem agora expressão internacional, chama-se PISA, como o PSD vinha denunciando. Não é novidade para ninguém. Outros instrumentos de avaliação externa, como foi dito, o PURLS, o TIM, já indiciavam quebras no desempenho dos alunos. Só o relatório do IAV é que dizia que os alunos aprendiam mais em casa do que na escola. O que é que o Sr. Ministro tem agora a dizer a estes dados? Vai naturalmente desculpar-se com a pandemia, como já o fez, dizendo que a OCDE desceu, mas o que é facto é que nós descemos mais. A média da OCDE desce porque entraram vários países com baixos desempenhos e, portanto, faz descer a média da OCDE. Mas nós descemos em todos os domínios. Sr. Ministro, como é que explica isto? Já sabemos que não sabe porque já adiantou à comunicação social. Até 2015, com o PSD no governo, os resultados do PISA nos alunos portugueses melhoraram sempre em cada uma das edições. Em 2018, com o Geringonça, a quem agradecemos também estes dados, assistimos a uma queda significativa do desempenho dos alunos. As políticas educativas adotadas, o rigor, não foi inocente nem alheio a estes resultados que hoje discutimos. Foi sempre a perder o Sr. Ministro e o Sr. Ministro sempre a desvalorizar esta questão. Hoje é inegável. Há uma clara tendência negativa dos desempenhos, que é consistente e é avisado nas provas internacionais desde 2015. Um verdadeiro trambolhão. No Perles, mais uma queda. E não foi no estudo do Banco Mundial, como sabe, porque não conseguimos participar neste estudo. Os alunos portugueses perderam conhecimentos correspondentes a um ano de escolaridade se comparado com o PISA 2018. Os dados agora conhecidos são uma catástrofe. E, portanto, o PS degradou como é público a escola pública, acabou com a mobilidade social, acabou com a classe dos professores e com o futuro dos alunos. O PS acabou com a esperança na escola pública, Sr. Ministro, como motor de sonhos para os mais desfavorecidos. O PS é responsável pelo retrocesso geracional que vai sair caro ao país e aos nossos jovens. Promoveu os colégios privados durante estes oito anos. Deixou à míngua as escolas que se substituíam todos os dias ao Estado e ignorou a escola inclusiva. Os governos do PS são responsáveis pelo período trágico da educação em Portugal. Sr. Ministro, total irresponsabilidade será a sua alcunha. É preciso recuar 15 anos na história do PISA para termos os mesmos resultados e a responsabilidade integralmente sua e do PS. O Tribunal de Contas arrasou o plano de escola mais e o que é que o Sr. Ministro da Educação faz? Retira 3.300 créditos horários às aprendizagens, porque a Europa fechou a torneira. E dizia na comunicação social, sem nenhum problema, que não eram preciso mais professores. Sr. Ministro, tem aí o resultado. Porquê é que não ouviu o PSD? Porque continuou a negar a realidade ao longo dos últimos anos. Estava à vista toda a gente e mesmo no orçamento para 2024. Não aprovaram nenhuma proposta do PS em matéria de educação. A geringonça e o PS são, portanto, os únicos responsáveis pela situação atual. Sr. Ministro, eu não lhe pergunto o que vai fazer agora para recuperar as aprendizagens, porque não sabe. Porque se soubesse não tínhamos chegado a este Estado. Não tinha que estar aqui hoje. Se o Sr. Ministro soubesse o que fazer, não estava aí hoje sentado. E, portanto, o Sr. Ministro fica com esta mácula no seu currículo. O Sr. Ministro comprometeu os professores. Quantas vezes afirmou publicamente para 10 milhões de portugueses que a recuperação do tempo de serviço não estava acima da mesa? Muito bem. Durante meses e meses os professores lutaram muito bem pelos seus direitos. Greves, aliás, que o Sr. Ministro veio dizer que eram ilegais e depois que os tribunais todos o desconsideraram e o desmentiram. Escolas fechadas todos os anos, 100 mil alunos no início do ano letivo sem professores. E agora mesmo ainda, 32 mil alunos sem professores. E tem o desplante de vir dizer que agora, afinal, é possível recuperar o tempo de serviço. Sim, o Sr. diz isto. Que trambolhão é este, Sr. Ministro? Como é que justifica aos professores, aos pais, aos alunos que viram castrado o seu desempenho e as perdas de aprendizagem que agora, afinal, é possível ter professores e pagar a carreira e aquilo que lhes retiraram? Como é que o Sr. Ministro e os candidatos do PS têm agora descaramento de andar a dizer que até concordam com o espírito da proposta do PSD quando há poucos dias reprovaram tudo no Orçamento de Estado? É uma cambalhota eleitoralista. Estamos perante um ministro contorcionista. O PS é um partido contorcionista. Querem agora enganar os professores só porque António Costa está de saída? Já vêm a dar o dito pelo não dito? É absolutamente inadmissível. O Sr. Ministro andou a brincar com os portugueses, com o nosso futuro, e agora querem enganar outra vez os professores? Não, Sr. Ministro. Em setembro, o PSD, muito antes de sonhar que o seu primeiro-ministro se admitir, apresentou uma proposta aos professores, uma proposta séria de recuperação do tempo de serviço. E é isso que vai acontecer porque os portugueses sabem que é o PSD que vai recuperar o país. Aquilo que nos diz, e é esta a sua marca, Sr. Ministro, é que o PISA vem nos dizer que 50 anos após o 25 de Abril, o nosso sistema educativo não promove a igualdade de oportunidades e não assegura aprendizagens mínimas aos alunos portugueses. E a culpa é sua, Sr. Ministro, e do seu PS. Muito obrigado. Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros. Chamada agora a este debate urgente, esta mesma Assembleia perdeu há pouco mais de uma semana a oportunidade de melhorar as condições da escola pública, dos seus profissionais, das crianças e dos jovens e das suas famílias, ao chumbar um importante conjunto de propostas do PCP com as medidas necessárias e urgentes, essas sim urgentes e não foram tomadas. Não basta requerer discussões urgentes, é necessário fazer opções. Ora, em relação a opções centrais e decisivas, a iniciativa liberal colocou-se ao lado do Partido Socialista, e já agora também o PSD em muitos aspectos, contra as propostas fundamentais do PCP, como a contagem do tempo integral, o tempo de serviço dos professores, assim como o PSD sempre esteve, cumpliciando-se ambos com o Governo no esbulho de 6 anos, 6 meses e 23 dias. A iniciativa liberal esteve, tal como o PSD, ao lado do PS e do seu Governo, ao barrar a indispensável redução do número de alunos por turma e emparceirou com o PS e com o seu Governo, contra a proposta do PCP, que visava garantir a todos os estudantes a aquisição gratuita de material escolar obrigatório. A iniciativa liberal ajudou a inviabilizar com a sua abstenção propostas justas do PCP para tornar a carreira docente mais atrativa, melhorar as condições dos alunos e dos professores. Senhores Deputados, Senhor Ministro da Educação, neste debate é necessário confrontar também o Governo e o PS com as suas opções. Na educação, como na generalidade das áreas, os avanços resultaram da iniciativa e da persistência do PCP. O PS, por sua iniciativa, nunca o fez e foi obrigado por força das circunstâncias. Foi assim, por exemplo, com o acesso gratuito aos manuais escolares, só faltando consagrá-lo também para as fichas de exercícios que o Partido Socialista recusa. Foi assim com a reposição do número de alunos por turma para os limites da era pré-nunocrato, sendo necessário reduzir-lo mesmo, medida que o PS insiste em chumbar. E foi assim com o fim dos exames do quarto e do sexto ano e com o apoio às visitas de estudo, embora o PS recuse a sua gratuitidade plena. Mas a vida, Sr. Deputado, Sr. Ministro, mostrou que a maioria absoluta do PS não serviu para resolver os problemas da escola pública quando rejeita propostas do PCP no sentido dos avanços necessários. Foi assim, por exemplo, em relação à contagem do tempo subtraído aos professores, à contagem do tempo de trabalho em horário completo, às medidas de combate à carência de professores, educadores e técnicos, ao concurso de vinculação extraordinária, ao reforço da ação social escolar e ao aumento do número de salas de educação pré-escolar na rede pública. É por isso, Sr. Deputados, que está na hora de mudar de política. E por isso o PCP e com este partido a CDU se confirmam como a alternativa de confiança. Muito obrigado por intervir em nome do grupo parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Ministra, na primeira edição do PISA em que a escola portuguesa participou no ano 2000, Portugal estava muito abaixo da média da OCDE. Numa década, precisamente naquela década que Nuno Crato chamou a década perdida para a educação, convergimos com a média da OCDE em todos os domínios de literacia. E continuamos também nesta avaliação 2022 no grupo de países que não se distinguem estatisticamente da média da OCDE, com resultados em linha com a Alemanha, a França, a Noruega, a Espanha ou os Estados Unidos, por exemplo. Em 2000, em matemática, Portugal estava 38 pontos abaixo da média da OCDE e 30 pontos abaixo da média da União Europeia. Hoje estamos exatamente com os mesmos pontos. Em leitura, estávamos 23 pontos abaixo da OCDE e 15 abaixo da UE. Hoje estamos um ponto acima da OCDE e 8 pontos acima da UE. Em ciências, estávamos 34 pontos abaixo da OCDE e 25 pontos abaixo da UE. Hoje estamos um ponto abaixo da OCDE e 3 pontos acima da União Europeia. Essa tendência global é o retrato do sistema educativo português. Passámos de um grande atraso comparativo para o grupo de países em linha com a média da OCDE. O PSD diz que o PS é o responsável por esta situação. Então, sim, somo-lo com orgulho. Alguns parecem não saber que os resultados do PISA 2022 são anómalos a nível global. Em 20 anos de PISA, as médias da OCDE e matemática nunca variaram mais que 3 pontos de uma edição para a seguinte. Desta vez, a média da OCDE desceu 16 pontos. Para quem o rigor não interessa nada, isto não importa. E dizem que Portugal desceu como se não soubessem que a descida foi global e que os resultados de Portugal variaram em linha com a variação global. É claro que houve sempre quem desvalorizasse o enorme desafio que a pandemia significou para todos aqueles que trabalham nas escolas e com as escolas. Mas isso só acontece com aqueles que nada têm a ver com o concreto da realidade. Algo que merece a nossa especial atenção é que a condição socioeconómica dos alunos continua a pesar demasiado nas diferenças de resultados, apesar de alguns sinais positivos na evolução da capacidade da nossa escola para não deixar ninguém para trás. É por isso que insistimos em políticas de educação focadas em garantir passo a passo sucesso e acesso igual para todos. A escola pública acolhe todos e não foge à sua responsabilidade de promover a aprendizagem para todos. Os alunos estrangeiros são hoje 11,3% da população escolar, uma variação muito mais significativa que a média da OCDE. Na primeira geração de imigrantes, a diferença de resultados para os alunos portugueses é de 43 pontos, mas essa desvantagem é parcialmente absorvida logo na geração seguinte. Este sucesso educativo é muito mais importante do que alguns pontos numa escala numérica. É a realidade concreta do valor de educação. Repito, a escola pública acolhe todos e não foge à sua responsabilidade de promover a aprendizagem para todos. Isto é o que conta para o Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, na última semana quem leu os jornais internacionais deparou-se com o facto de que não há país do mundo que não esteja a discutir os resultados do PISA. Todos os jornais internacionais, o El País, o Le Monde, o Globo, todos no mundo estão a discutir os resultados do PISA. Dependendo da geografia, discutem de maneira diferente. No Brasil, por exemplo, havia uma capa que dizia Países ricos têm queda no PISA. E, portanto, por todo o mundo se discutia este fenómeno que é o facto de os países mais desenvolvidos terem quedas mais acentuadas no PISA. É um debate que os jornais portugueses também fizeram. Naturalmente, este ficou conhecido como o PISA da pandemia e é justo que assim seja. O facto de haver milhões de alunos sem aulas, sem acesso a aulas presenciais ou mesmo condicionadas do ponto de vista das aulas à distância, como é óbvio, isso tem influência nos resultados do PISA. Mas chegou-se à conclusão, e o próprio PISA, de que isso não bastaria para explicar os resultados, nem os de Portugal, nem os dos restantes países. Aí teremos naturalmente que avaliar as condições de cada país. Eu quero chamar a atenção que o facto da pandemia a afetar os resultados do PISA não tem apenas a ver com a ausência de aulas. Os contextos socioeconómicos das famílias dos alunos que estiveram em casa contam, as condições dos alunos para estudar em casa contam, as possibilidades das famílias, a precariedade dessas famílias para acompanhar esses alunos, as respostas dos países aos problemas de saúde mental contam, Portugal já agora talvez encontre mais respostas na ausência de capacitação, de respostas de saúde mental, do que muitas vezes no sistema educativo por si só, e portanto há aqui muitos fatores que contam. Há também outras conclusões que o PISA chegou, como por exemplo a de que não há uma diferença substancial entre escolas públicas e escolas privadas na queda dos resultados. Eu também acho, que o Bloco de Esquerda acha, que nós temos que estudar com cuidado as razões da queda destes resultados. Agora, é preciso, é quando se vem fazer este debate, presumindo que se tem as respostas para esta pergunta, se seja claro sobre quais são as respostas que se quer apresentar. O Sr. Deputado Rui Rocha pretendeu indicar que tem as respostas para isto, sabe porquê que houve esta queda, mas não diz porquê. Porque não tem a coragem de dizer que o problema é o fim do exame do quarto ano, não tem coragem porque sabe bem que isso não cola com a imagem moderninha que a iniciativa liberal quer passar, e portanto quer fazer um debate com o Chega, sobre quem é que ainda defende a escola, com os mapas do Minha Timor e do exame do quarto ano, mas isso fica difícil quando se defende o exame da quarta classe, faz umas considerações genéricas sobre a autonomia das escolas, sem fazer qualquer avaliação do aprofundamento da autonomia e da flexibilidade curricular das escolas, e termino, Sr. Presidente, o que não faz é uma avaliação, por exemplo, sobre outros modelos que falharam redondamente, como o modelo da Suécia, esse sim que aplicou aquilo que a iniciativa liberal aqui defende, que é as escolas independentes, os cheques ensino, as parcerias público-privadas, esse sim com resultados concretos e que o Sr. Deputado não faz nenhuma avaliação. É como se não tivesse existido. Termino, Sr. Presidente, dizendo o seguinte, nós vamos ter que perceber bem o que é que aconteceu, uma coisa é certa, vamos precisar de mais recursos para a escola pública e precisaríamos certamente do Ministro que não tivesse reconhecido os direitos dos professores apenas depois de estar demitido. Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sr. Ministro, Sra. Ministra. Nós vamos discutir no próximo dia 10 de março duas divisões muito diferentes do contrato social que foi inaugurado em Portugal com a democracia. Na visão que a direita quer apresentar, entrega-se uma parte dos serviços públicos aos privados, porque isso permite acomodar uma descida de impostos com os quais esperam seduzir uma parte da classe média a juntar-se a quem vai beneficiar com essas privatizações e aos mais ricos que beneficiarão muito mais com esse corte nos impostos. Da parte da esquerda, cabe defender o reforço e a renovação desse contrato social e um dos seus elementos essenciais é mesmo a educação. Nós não podemos dizer à mesma classe média que vai haver uma degradação expectável no ensino que faz com que a classe média acabe por tirar os seus filhos para o privado e com isso gerar uma espiral na qual o ensino público sai diminuído. O deputado Profírio Silva diz-nos, Portugal está na média da OCDE. Falta dizer outra parte, que é a OCDE está a descer na média global. E, portanto, nós, para que Portugal cumpra com o tal contrato social fundador do 25 de Abril, nós não podemos, não nos basta dizer às pessoas que os seus filhos vão estar na média da OCDE. Porque, para Portugal ser competitivo, temos que estar acima da média da OCDE e temos que ser competitivos na média global. E, portanto, para isso, é necessário mesmo um grande reforço, Sr. Presidente, e concluindo, é necessário mesmo um grande reforço na escola pública, que signifique que as pessoas têm a expectativa de que ela vai ser competitiva em relação à privada naquilo que oferece, que vai ser democratizada, porque muita gente também está a ver, neste momento, os defeitos de direções muito centralizadas na escola pública. E, portanto, com tudo isso, é preciso reforçar e renovar o contrato social que nos trouxe até aqui, principalmente na educação. Muito obrigado. Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, João Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Vou centrar a minha intervenção, de facto, naquilo que foi a questão mais aqui trazida, que são os resultados do PISA, em que, como já foi dito, a queda de Portugal acompanha a média da OCDE. Os comentadores do costume, alguns integralmente replicados na intervenção do Sr. Deputado Rui Rocha, apagaram alguma da análise e de alguma da análise que, em alguns casos, tinham obrigação de saber fazer, até pela sua experiência em análise estatística. Apagaram, por exemplo, quando disseram que Portugal cai muito mais do que os outros países da OCDE, apagaram o facto da diferença na queda de Portugal e na média da OCDE não ter significância estatística. Sra. Deputada Elsonia Ramos, tem a ligeireza de dizer que a média cai porque entram novos países, não tendo lido, certamente, nada do relatório do PISA e ignorando que a análise de tendência nos PISA faz-se com um conjunto fixo de países, exatamente para neutralizar esse efeito. Ignoraram também, como o Sr. Deputado Prefírio Silva lembrou, que é a primeira vez que a OCDE tem uma queda, na sua média, superior a 4 pontos. Este é, portanto, de facto, um PISA sem precedentes na história da OCDE. Ignoraram também o facto de eu ter dito sim que este é o PISA da pandemia, mas ter sido eu o primeiro a dizer a par da OCDE que a pandemia não explica tudo, tendo em conta que há uma tendência decrescente desde 2012 em quase todos os países da OCDE. Ignorou a Sra. Deputada Elsonia Ramos quando vociferou dizendo que o Governo deu cabo da escola pública e beneficiou a escola privada, ignorou um dado muito relevante deste PISA que é o facto de não haver diferença nos resultados entre escolas públicas e escolas privadas. Isso não convém ao espírito comercial do PSD. É óbvio que esta queda relativa, como foi referido por vários, não nos deve fazer perder o foco dos resultados absolutos de Portugal. Eu li e ouvi com muita atenção os vários analistas, os vários comentadores e esses próprios comentários que foram aqui trazidos pelo Sr. Deputado Rui Rocha merecem-me alguns comentários em nome da seriedade. Primeiro, é preciso dizer que, e aqui fazendo um parênteses de agradecimento à equipa de estudos internacionais do IAVE e, em particular, ao novo membro do Conselho Diretivo, a doutora Anabela Serrão, que em 2022, ao contrário de 2018, Portugal cumpre todos os requisitos técnicos da amostra, ao contrário da grande maioria dos países que não conseguiram, tal como Portugal, sob uma coordenação deste estudo diferente, também não conseguiu em 2018. Segundo aspecto, não há qualquer relação, ao contrário do que tentam dizer os senhores, os vossos comentadores de serviço, entre a existência de exames e os resultados do PISA. Se não vejamos, na Coreia do Sul, na Irlanda, no Canadá, países de topo no PISA, só há provas de aflição, não há exames no ensino básico. Na Estónia, país de topo no PISA, a retenção assume um caráter verdadeiramente extraordinário, sendo quase inexistente, de acordo com a legislação na Estónia. A maior subida de Portugal, como foi aqui referido, na tal década perdida para a educação de Nuno do Carto, deu-se, quando não havia exames nacionais, no quarto e no sexto ano, havia apenas provas de aferição. Em 2015, o ano de glória do PSD, em 2015, os alunos que participaram no PISA não tinham feito exames nem no quarto, nem no sexto ano. Os de 2018 já tinham feito uma parte desses exames. Também não há correlação, ao contrário do que tentam dizer, entre um currículo por competências, um currículo por conhecimentos, ou um currículo misto, como é o caso, agora de Portugal. Vejamos, o Reino Unido, que erradicou a palavra competência dos seus documentos curriculares à semelhança do que tinha sido feito no governo PSD, tem descidas semelhantes a Portugal. Os Países Baixos, que têm uma tendência curricular semelhante, têm descidas superiores a Portugal. Singapura, que tem um currículo estruturado em competências na matemática, é um país de topo. Irlanda, que tem um currículo centrado em competências na leitura, é o país da Europa com melhores resultados na leitura. Também, e seria interessante se assim fosse, não encontramos uma correlação certa entre a duração do feixe das escolas, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Rui Rocha, e os resultados. Vejamos, Macau, um dos países com a maior duração, ou uma das economias com a maior duração do tempo de encerramento das escolas, é um país de topo. Itália, com resultados que também não acompanham essa tendência. A Suécia, que ficou conhecida como o país que não encerrou as escolas, com quedas superiores a Portugal. Portanto, o que é que temos de fazer? Temos de continuar e olhar também para o relatório do PISA e ver quais são as recomendações que fazem aos países, e ver se esse caminho começou a ser iniciado nos últimos anos ou não. Maior autonomia das escolas e revisão dos referentes de avaliação externa das escolas. Fizemos. Mentorias entre alunos. Foram lançadas há dois anos. Investimento nas competências sociais e emocionais e no acompanhamento dos alunos. Fomos nós que criámos as tutorias e mais apoio aos alunos, em vez de fazer os alunos reter, ser retidos, como é proposto pela OCDE. Intencionalidade nos programas escolares. Nós estamos a desenvolver o PISA for Schools com as escolas. O Plano Nacional de Leitura está a desenhar novos materiais em função dos resultados nacionais e internacionais. O novo currículo de matemática foi acompanhado pelo estudo do que se faz em países como Singapura. Evitar, está também nas recomendações, a diferenciação precoce de percursos educativos. E foi isso que o Partido Socialista fez no Governo, eliminando a diferenciação precoce, como existia, nos cursos vocacionais de ensino básico. O Sr. Ministro tem de concluir. Tenho de concluir, porque vou concluir, Sr. Presidente, se não estava mesmo a prestar atenção atento. Finalmente, um foco no bem-estar. E é bom ver que os alunos portugueses reportam um dos mais elevados sentimentos de pertença à escola. Em suma, temos de analisar os dados com seriedade, fazer deles o tema, como disse a Sra. Deputada Joana Mortágua, da investigação, do aprofundamento de medidas, e não embarcar em análises simplistas, redutoras e que alimentam o discurso da meritocracia, em detrimento daquele que é o principal desafio do país, continuar a erradicar as desigualdades na educação. Muito obrigado. O Sr. Ministro tem um pedido de esclarecimento, não tendo tempo para responder, para formular o pedido de esclarecimento, querendo, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sr. Presidente de Algumas Bancadas. Sr. Ministro, lamento imenso que tenha gasto o tempo todo, logo na sua primeira e única intervenção neste debate, acho que o debate e as deputadas mereciam mais respeito da sua parte. E quando falo em analisar os dados com seriedade, eu gostava que tivesse feito a análise aos dados da insegurança e da violência nas escolas, porque esqueceu-se de fazer essa análise. A violência está a aumentar nas escolas em Portugal, apesar do Sr. continuar a dizer que não, apesar do Sr. continuar a dizer que não, e dizer que há o discurso do Chega é alarmista. Então, eu vou-lhe recordar que a 11 de outubro de 2022 confrontámos o Sr. com uma notícia da escola em Campo Maior. 11 de outubro de 2022. Pais indignados por agressões constantes aos filhos. Dezenas de pais acusavam a direcção das escolas de nada ou pouco fazerem por gente que não sabe viver, que um dos filhos são agredidos, por gente que não sabe viver numa sociedade que tudo lhes proporciona de mão beijada. Isto foi em outubro de 2022. Novembro de 2023. Luís Rosinha, Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, do Partido Socialista, diz que quer discutir com o Governo a inserurança nas escolas. Sabe porquê, Sr. Ministro? Porque o Sr. não resolveu o problema. Há um problema gravíssimo na escola em Campo Maior. Está ali um deputado de Campo Maior e sabe precisamente aquilo que eu estou a dizer. E o Sr. não resolveu. Não o Sr. nem o Sr. Governo conseguiram resolver isso. Por uma única coisa. Porque são incompetentes. Porque são incompetentes. E essa incompetência vai-se pagar caro no próximo dia 10 de março. Afinal, havia dois pedidos de esclarecimento. Para formular o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quero lhe dizer, como sabe bem, aumentou o fosso e as diferenças e a possibilidade de sonhar entre os alunos mais carenciados e os mais favorecidos. Como sabe, a diferença é de 100 pontos. É assim, é isto que diz o relatório. E, portanto, o seu Governo não conseguiu mitigar as assimetrias sociais na educação. Mas já agora que está aí sentado, Sr. Ministro, também lhe queria perguntar o seguinte. Quem é que não concordava, afinal, com a recuperação do tempo de serviço para os professores? Era o Sr. Ministro? Era António Costa? Ou seriam os Ministros José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos, quando estavam sentados no Conselho de Ministros? Afinal, aproveito lá para esclarecer quem é que não queria recuperar o tempo de serviço. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado por uma intervenção em nome do Partido PAN. Tenho a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, membros do Governo aqui presente. Sr. Ministro, a avaliação do PISA que ficámos a conhecer na semana passada veio nos dizer de forma clara que mesmo com os impactos da Covid-19, as escolas conseguiram assegurar aprendizagens e o bem-estar das crianças e jovens. Isto coloca-nos na média da OCDE, embora com resultados mais baixos que em 2018, mas há uma questão muito clara para o PAN que se prende do ponto de vista ideológico e que nos separa deste debate que aqui hoje a Iniciativa Liberal nos traz. É que o fosso ou o gap que pretendem querer criar em relação àquilo que é capacidade da escola pública face ao privado, claramente não existe e devemos à escola pública um centro de igualdade de oportunidades para muitas crianças e jovens que de outra forma não existiria e que claramente no nosso país existem. Mas este trabalho deve-se sobretudo e estes bons resultados ao trabalho dos seus profissionais, das escolas e por isso mesmo as desigualdades na aprendizagem para que possam continuar a ser mitigadas crescem ainda de alguns fatores. Isto não se deve apenas à simplificação que tem existido até agora de conteúdos, é preciso ir mais longe. No nosso entender, a avaliação do PISA tem sido igual para todos, tem que passar a ser diferenciada, mas há dois aspectos que gostaria de hoje aproveitar para o questionar. Por um lado, em relação à área da matemática, porque aqui sim temos uma baixa performance e o que é que a avaliação é que faz e como é que olha para estes números, o caminho é que deve ser feito para melhorar. E por outro lado também, de acordo com 6 em cada 10 diretores escolares, aquilo que falam na principal degradação para a igualdade e qualidade de ensino é a falta de professores. O Sr. Ministro já veio dizer que há aqui um caminho que está disponível para fazer nas negociações e pergunto-lhe até onde é que está disponível para abrir para a revisão estrutural do Estatuto da Carreira Docente. Muito obrigado. Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, e acabar assim com a divisão arbitrária, nomeadamente o fim das cotas do ensino, porque, ao contrário da visão que a iniciativa liberal aqui nos traz hoje, nós defendemos a escola pública e queremos uma escola pública para um futuro de mais jovens e crianças no nosso país. Obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias. Sr. Presidente, algumas bancadas, Srs. Ministros, Srs. Deputados, escrevia-me um Martim, um jovem de 15 anos esta semana, dizendo que não sabe o que fazer no futuro. Dizia que ele e a maior parte dos jovens da sua idade não sabem o que é o IRS, o IVA, não sabem como é que se compra uma casa, não sabem o que é que é necessário para comprar uma casa e dizia que tem muito medo do futuro que reconhece que é desesperante. Pensou e propôs a criação de uma disciplina que o ajudasse com esses temas sobre a vida em si, dizia o próprio. Mas depois eu lembrei-me que, de facto, esta disciplina já existe, chama-se Cidadania e Desenvolvimento, foi criada por este Sr. Ministro e ensina tudo menos Cidadania e Desenvolvimento. E os senhores diriam que isto é fruta da época, que são os ventos da mudança, podem dizer que são muito moderninhos, mas a verdade é que esta estupidificação daquilo a que chamarão a geração mais qualificada de sempre não é coincidência e também não é de agora. Reparem que na década de 80, a Unesco defendia que os currículos deviam preparar os jovens para os seus papéis futuros, para relações sexuais, papéis parentais, profissionais e responsabilidades cívicas. Pararam foi no primeiro ponto. E é por isto que o nível escolar vai continuar a cair, porque o papel da escola foi redefinido. A missão principal deixou de ser a formação intelectual e passou a ser a formação social. E quem é que pensou esta formação social? Paulo Freire, o pedagogo mais citado e estudado nas escolas e universidades de ensino que, por coincidência, é marxista e, por coincidência, também dizia que a educação devia ser um instrumento de ação transformadora, uma praxis política de ruptura radical de estruturas e transformação de consciências. Meus caros, meus caros, para estes senhores, o ensino universal nunca foi um fim em si mesmo. Para estes senhores, o ensino e a escola são um meio para fazer avançar a revolução cultural e política. Dizia Stalin que a produção de almas é muito mais importante que a produção de tanques. Chega de décadas e décadas a deformar a alma das crianças nas nossas escolas, nas escolas portuguesas. Porque pior do que uma geração sem oportunidades, sem salários dignos, sem habitação, é uma geração doutrinada e formatada para perpetuar os mesmos de sempre no poder. Saibam uma coisa, com a esquerda não se negocia, muito menos a educação dos nossos filhos. Diz-se. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tenho agora a palavra a Sra. Deputada Lúcia Silva. Obrigada, Sra. Presidente. Com o primeiro Sr. Deputado, Sra. Ministra, Sra. Ministra, Srs. Deputados, a Iniciativa Liberal marcar um debate urgência sobre educação para afirmar que estamos perante a geração mais abandonada de sempre, isto é uma ofensa. Aos professores, aos alunos e suas famílias, aos assistentes técnicos e operacionais, às políticas do Governo na defesa da escola pública, aos autarcas e toda a comunidade educativa. Srs. Deputados, na política também temos de ser intelectualmente sérios. Sr. Deputado Rui Rocha, vamos então falar de resultados. Segundo o relatório Education at a Glance da OCDE, recentemente publicado, em Portugal, destacam os seguintes dados sobre educação. Nos últimos sete anos, 2015 a 2022, a porcentagem dos jovens entre os 25 e os 34 anos que concluíram o ensino secundário subiu de 33% para 44%. A porcentagem dos alunos que não concluíram o ensino secundário desceu de 33% para 17%. A porcentagem de jovens com qualificação profissional a nível secundário subiu de 14% para 20%. A porcentagem de jovens nem nem, nem estudam, nem trabalham em Portugal está situada nos 3,3%, abaixo da média da OCDE. As taxas de participação na educação pré-escolar estão significativamente acima da média da OCDE, 78% comparado com 73%. Senhores Deputados, a sabedoria popular diz-nos que cego é aquele que não quer ver. E na verdade, como a iniciativa liberal não defende a escola pública, não é capaz de reconhecer as boas medidas políticas para a educação. Apenas prefere lembrar, apenas prefere basear o seu discurso, juntamente com a direita, que nos últimos oito anos de governação socialista só existem problemas no país e na educação. Senhores Deputados, é inquestionável que temos mais alunos e mais professores nas escolas. No ano letivo de 2021-2022, a escola pública tem, desde o pré-escolar ao ensino secundário, mais 8.681 docentos do que em 2015. No período de 2015 a 2021, a taxa de retenção e desistência no ensino secundário baixou de 15,5% para 8,4%. A taxa de conclusão nos cursos científico-humanísticos subiu de 70 para 90% e nos cursos profissionais a taxa subiu de 74 para 84%. Senhores Deputados, esses avanços não acontecem por acaso. Esses avanços resultam de uma boa parceria funcional entre os decisores políticos e os profissionais nas escolas. É assim que iremos continuar a lutar. Com problemas, sim, mas sempre resolvê-los. E perguntava ao Sr. Deputado Rui Rocha se perante os resultados que elenquei, o Sr. Deputado continua a não querer ver ou prefere continuar com a atitude de destruir a escola pública. E para terminar ainda ao Sr. Deputado... Sra. Deputada, eu tenho mesmo... Termino já, Sr. Presidente, só mesmo um segundo. O Sr. Deputado Pedro Pinto vem aqui fazer o seu filme habitual. Em vez de vir aqui fazer o filme, devia perguntar e rir maior o que é que está a ser feito. Eu vou-lhe dizer, tem havido imensas reuniões em Campo Maior para resolver o problema da violência, da violência das escolas. E seria bom, o Sr. Deputado, em vez de apontar o dedo, dá soluções. Isto fica bem-lhe bem e a democracia agradece. Muito obrigada. Obrigada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma conclusão óbvia neste debate e é muito simples. É que nem o PS, nem o Governo, já agora nem a direita, fizeram o que deviam para melhorar melhorar a escola pública e para tornar mais atrativas as carreiras dos profissionais da educação. Muito obrigado. Muito obrigado. Para encerrar o debate, em nome da Inic... Não é para encerrar o debate? A Iniciativa Liberal tem agora uma intervenção para o efeito do a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gilvaz. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O socialismo não funciona e não faz falta à educação. Na semana passada, alguns foram surpreendidos com os resultados do PISA 2022. Alguns porque a Iniciativa Liberal não foi apanhada de surpresa. Os dados são a prova de oito anos de políticas falhadas também na educação e dão-nos razão. A Iniciativa Liberal alertou que o Governo estava a implementar políticas erradas e a falhar com a recuperação das aprendizagens que o Sr. Ministro tanto insistiu que estava a ser um sucesso. E eis que, mais uma vez, temos toda uma geração de jovens a ver o seu futuro comprometido pela incompetência do Governo do PS. A educação tem como funções dotar todas as crianças e jovens das competências que precisam para o futuro e servir de elevador social. Através da educação corrigem-se desigualdades e cria-se uma sociedade mais livre e justa. Portugal é o quinto país da União Europeia onde a desigualdade é maior. O PISA diz-nos que os jovens de meios mais favorecidos têm melhores resultados dos que os meios mais favorecidos. A pobreza não devia ser uma fatalidade, mas o nosso país é. A OCDE diz-nos que são necessárias cinco gerações para que crianças nascidas em famílias mais pobres possam ascender socialmente. E o acesso à educação, uma educação de qualidade e que as prepara para o futuro é, ou deveria ser, a sua única esperança. O Ministro da Educação tem dito que os resultados miseráveis do PISA não estão associados às políticas dos últimos anos e que este é o PISA da pandemia. Não, Sr. Ministro, este não é o PISA da pandemia, é o PISA do socialismo que está a roubar aos nossos jovens a oportunidade de terem um futuro melhor, de ambicionarem e de conseguirem uma vida melhor do que os seus pais e os seus avós. E esta é a marca que o PS nos deixa neste fim de ciclo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos a três meses das eleições legislativas. No dia 10 de março, a iniciativa liberal devolverá o futuro às nossas crianças e a esperança aos nossos jovens. Obrigada. Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguns comentários relativamente às intervenções que aqui ouvimos. Sr. Deputado Porfírio Silva fala de igualdade e eu concedo que tem razão. De facto, os resultados estão a baixar para todos, estão todos cada vez mais iguais em resultados medíocres. Se esta é a igualdade que o PS procura, nós dispensamos e seguramente a partir de 10 de março estaremos noutro campeonato. Sra. Deputada Joana Mortágua, não ouviu seguramente a minha intervenção porque aquilo que eu disse foi muito claro quanto aos exames e às provas de final de ciclo. Portanto, não ponha na minha boca as palavras que eu não disse. Nós somos muito claros, sabemos o que queremos e assumimos isso sem nenhum problema. E já agora, Sra. Deputada, eu concedo também que talvez não seja bem o PISA do Partido Socialista. É que há outros responsáveis nesta sala. Esses responsáveis chamam-se também Bloco de Esquerda e PCP, que durante anos prejudicaram a escola pública de maneira brutalmente evidente. Quanto ao PCP, Sr. Deputado, Sr. Deputado, propõem, propuseram, por exemplo, menos alunos por turma. E nós podemos, de facto, discutir se há vantagem nisso. É provável que haja. Mas os senhores, os senhores foram coniventes com o Partido Socialista numa situação em que não há professores para os alunos que temos. Portanto, os senhores querem diminuir o número de professores por turma, de alunos por turma por professor. Eu pergunto-lhes onde é que estão os professores? Porque os senhores degradaram com aqueles senhores que ali estão a escola pública e hoje não há professores para os alunos que temos. Por último, por último, Sr. Presidente, para terminar, a posição que o Partido Socialista aqui apresentou e a posição que o Sr. Ministro aqui apresentou também demonstra bem a necessidade da mudança. É que o Sr. Ministro foi estudar Singapura, foi estudar Macau, foi estudar Suécia, foi estudar Hong Kong, foi estudar o mundo todo para arranjar o costume, as desculpas para tapar aquilo que é o péssimo serviço que o PS fez na educação. A história vos julgará relativamente a essa atuação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Passamos agora ao último ponto da nossa ordem do dia, que consiste no debate preparatório do Conselho Europeu com o Sr. Primeiro-Ministro. Só esperar uns segundos para as bancadas se recomporem. para abrir o debate em nome do Governo. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. O próximo Conselho Europeu de dia 14 e 15 tem dois pontos essenciais. Um sobre o largamento da União Europeia, outro sobre a revisão intercalar do quadro financeiro plurianual. Quanto à primeira questão, a posição de Portugal é bastante clara. Todos os processos de alargamento devem ser avaliados com base no mérito e de acordo com a avaliação feita pela Comissão Europeia. Se a Comissão Europeia entende que se deve dar um novo passo em direção à abertura de negociações com a Ucrânia, Portugal acompanha a Comissão Europeia e apoiará que se avance no processo de integração europeia da Ucrânia. Segundo lugar, não ignoramos que não é possível desligar o processo de alargamento da União Europeia à Ucrânia sem ter em conta de que devidamente as candidaturas dos países dos Balcães Ocidentais. Foi nesse quadro que recentemente visitei a Albânia, a Macedónia do Norte e o Montenegro e relativamente a todos entendemos que é necessário e possível dar passos em frente tendo em vista o processo de alargamento. Portugal tem uma grande vantagem visto que fruto da distância geográfica, fruto da nossa história, fruto de razões culturais, nós não somos padrinhos de nenhum dos países dos Balcães Ocidentais e olhamos para todos com igual objetividade e portanto podemos ser parceiros honestos e francos na identificação de dificuldades mas também no apoio político e técnico e financeiro para procurar superar essas dificuldades. Como tenho dito e repetido e hoje felizmente já é consensual entre todos os membros do Conselho Europeu, este novo processo de alargamento tem que ser acompanhado passo a par e passo em paralelo pela reforma interna da União Europeia. Não é possível voltarmos às hesitações que tivemos no início do século entre aprofundamento e alargamento onde o alargamento foi à frente do aprofundamento e com muitas das dificuldades com que hoje nos confrontamos resultam objetivamente desse erro então cometido. Estes processos têm que ser paralelos. Têm que ser paralelos não para atrasar qualquer alargamento mas para garantir que os próximos alargamentos terão pelo menos o mesmo sucesso que os anteriores tiveram. Isso implica uma nova arquitetura institucional isso implica uma nova arquitetura orçamental e estes processos devem avançar em paralelo. tenho defendido que esta é aliás uma oportunidade para resolvermos alguns dos problemas que hoje já temos no seio da União Europeia. É falsa a ideia de que os 27 Estados membros se sentem confortáveis com o atual nível de integração. Há muitos como Portugal que entendem que devemos ir mais além. Há outros com diferentes origens geográficas que pelo contrário se sentem desconfortáveis de já termos ido tão longe. E se queremos evitar novas saídas nós devemos procurar trabalhar no quadro do Tratado de Lisboa todas as ferramentas de que se dispõe para quem queira ir mais longe o possa fazer com cooperações reforçadas, quem queira ir mais longe o possa fazer com as clausas de passerela sob o processo de decisão mas também quem se não se sente cómodo com o atual nível de integração possa ter um maior quadro de opt-in-out para ter um menor grau de compromisso. Condição fundamental naquilo que tenho designado como uma casa comum que seja também um edifício multifunções. Há uma base sobre a qual é impossível haver qualquer abertura ou qualquer cedência ou qualquer discussão que tem a ver com os valores que unem a União Europeia porque esses valores são as fundações mesmo deste edifício e sobre aí e aí não pode haver qualquer transigência. A partir daí há seguramente um grande espaço comum da União Aduaneira do mercado interno das quatro liberdades da política de coesão da política agrícola comum e depois diferentes corredores que uns percorrem ou não para aceder a Schengen que outros percorrem ou não para aceder ao Euro que uns percorrem ou não para aceder a novas áreas na política externa na política de defesa comum no pilar europeu dos direitos sociais em muitas áreas onde há mais na fiscalidade onde há muito espaço para crescer no processo de integração. O que seria perigoso era uma rigidez que leve à ruptura em vez da flexibilidade necessária que permita a quem quer avançar possa avançar que quem estere a querer ficar no ponto onde está possa ficar no ponto onde está e aqueles que hoje se sentem desconfortáveis se sintam mais confortáveis nesta casa comum deste edifício multifunções. Por fim a revisão intercalar do quadro financeiro plurianual foi um debate que começou com grande ambição a ambição tem-se vindo a esfumar e a recente decisão do Tribunal Constitucional alemão retirou muita margem de manobra para que se possa ver nesta revisão de meio termo do quadro financeiro plurianual algo de particularmente significativo. Há um ponto que é fundamental garantir a intocabilidade daquilo que são os envelopes nacionais para a política de coesão e para a política agrícola serão intocáveis segundo lugar está garantida a prioridade das prioridades dotar a Ucrânia de um quadro previsível e estável de financiamento ao longo dos próximos anos não recuarmos naquilo que é o programa de crescimento económico que a Comissão Europeia apresentou para o conjunto dos países dos Balcãs e haver margem para podermos reforçar esta é eu diria a terceira prioridade o fundo de solidariedade para podermos fazer que face às catástrofes naturais que neste quadro de alterações climáticas se vêm entindo infelizmente a repetir e em diferentes geografias da União Europeia antecipo um conselho europeu longo difícil que provavelmente não se esgotará na sexta-feira mas do qual espero que possam resultar aquilo que é essencial primeiro um compromisso inequívoco da União Europeia com as expectativas que criou a Ucrânia e os países dos Balcãs Ocidentais o que resulta de um imperativo político e moral mas também de uma leitura correta dos desafios geopolíticos que colocam a União Europeia e em terceiro lugar que consiga fazer a revisão do quadro financeiro plurianual mínima para garantir um apoio sólido e previsível à Ucrânia assegurar que não faltarão recursos para assegurar os pagamentos dos juros devidos pelo Next Generation e finalmente poder também apoiar aquilo que são os esforços de crescimento económico dos países dos Balcãs Ocidentais e concluir assim com o sucesso possível este Conselho Europeu dos próximos dias 13 e 14 Muito obrigado Sr. Presidente e Srs. Deputados Muito obrigado para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS tem a palavra o Sr. Deputado Capolas Santos o Sr. Deputado Sr. Presidente da Assembleia da República Sr. Primeiro Ministro Sra. Ministra e Sr. Estado de Estado dos Assuntos Europeus Sras. e Srs. Deputados Sendo esta muito provavelmente a última vez que usarei da palavra nesta tribuna uma vez que decidi não voltar a candidatar uma deputada peço que me permitam uma breve nota introdutória pessoal a esta minha intervenção para manifestar o gosto e a honra que tive de integrar este órgão de soberania para o qual fui eleito pelo Distrito de Évora por sete vezes ainda que por ter sido chamado a ocupar cargos governativos apenas tenha exercido efetivamente a função de deputado em 11 dos 22 anos correspondentes aos respectivos mandatos quero assim agradecer a todos os deputados de todas as bancadas sem nenhuma exceção a forma como sempre me consideraram e a que sempre procurei responder com reciprocidade permitem-me também que destaque especialmente todos os colegas da Comissão de Assuntos Europeus a que presidi nos últimos quatro anos pelo bom ambiente e pelo permanente espírito de colaboração construtiva que sempre nortearam os nossos trabalhos agradecimento que estendo à excelente equipa técnica de que a nossa Comissão dispõe também assim Sr. Primeiro Ministro a quem a história fará justiça mais cedo do que tarde gostaria de publicamente testemunhar o prazer e a honra que tive de trabalhar consigo e por me ter permitido contribuir ainda que modestamente para o país melhor que hoje temos apesar de nem sempre termos estado de acordo quanto a algumas opções políticas um último agradecimento aos membros do Governo que nos últimos quatro anos tutelaram os assuntos europeus o Ministro de Gostos Estrangeiros Augusto Santos Silva e o Estado-Estado de Assuntos Europeus Tiago Antunes pela pronta e permanente disponibilidade para comparecer responder e fornecer informações ao Parlamento a todos deputados membros do Governo e funcionários desejo as maiores felicidades relativamente à matéria que justifique este nosso debate o Conselho Europeu de 14 e 15 de dezembro cuja ordem do dia contém como não podia deixar de ser pontos incontornáveis da agenda política e internacional gostaria de me pronunciar sobre a Ucrânia a crise no Medo Oriente e a complexa questão dos novos alargamentos sem menosprezo pelos restantes pontos da ordem de trabalhos a que o Sr. Primeiro-Ministro aliás já fez exaustiva referência a Europa e o mundo não vivem infelizmente os seus melhores dias e alguns líderes europeus e ocidentais parecem estar cada vez mais distantes de uma realidade que se move cada vez mais depressa e nos deixa progressivamente mais sós numa ordem internacional multilateral que se vai afastando dos valores que estruturam as nossas sociedades que pese embora todas as imperfeições são aquelas onde o bem-estar a segurança a democracia o Estado de Direito e os direitos humanos mais avançaram Congratulo-me por isso com o projeto de conclusões do Conselho no que diz respeito à Ucrânia reafirmando as posições que a União Europeia desde o fatídico dia 24 de Fevereiro tem assumido nos planos humanitário político financeiro e militar sabendo que não será fácil desejo que as propostas de conclusão mereçam consenso apesar das conhecidas posições dissonantes de alguns Estados-membros sobretudo no momento em que a luta política interna pré-eleitoral nos Estados Unidos enfraquece a causa ucraniana e estimula o invasor a prosseguir a carnificina a destruição e a ocupação de parte do território de um país soberano Estou certo que o Sr. Primeiro-Ministro reafirmará a posição clara de Portugal quanto a esta matéria e contribuirá para a adoção da conclusão que os cidadãos europeus exigem Gostaria contudo que pudesse explicitar um pouco mais quais os principais obstáculos que espera encontrar e como pensa poderá ajudar a ultrapassá-los Quanto ao Médio Oriente depois da estupefação e do horror que nos provocaram os bárbaros atentados terroristas do Hamas assistimos há semanas a uma desproporcional retaliação que sob a invocação do legítimo imperativo direito de defesa de Israel está a infligir uma punição coletiva a todo um povo provocando deslocações massivas de populações 85% no total segundo o Cetá-Geral das Nações Unidas e uma enorme tragédia humanitária provocando um grande número de vítimas mortais inocentes grande parte das quais crianças enclarar a violação das leis da guerra e do direito à proteção de populações civis apesar das corajosas declarações do alto representante da política externa José F. Borrell e dos governos de alguns Estados-membros a União Europeia no seu conjunto não tem sido suficientemente inérgica na condenação da violação dos direitos humanos em Gaza e nos esforços para evitar o elevado risco de colapso humanitário invocado pelo Cetá-Geral da ONU na sua desesperada tentativa visando um cessar fogo que o veto americano no Conselho de Segurança fez-se fracassar apesar da retórica de Blinker os direitos humanos não podem estar sujeitos a dois pesos e duas medidas a vida de um ser humano tendo que ter o mesmo valor em Gaza e na Ucrânia ou em qualquer outra parte do mundo sendo a versão do projeto de conclusões do Conselho a que tive acesso omissa quanto a este ponto da ordem do dia gostaria que informasse esta Câmara Sr. Primeiro-Ministro sob a expectativa quanto a possíveis conclusões sobre este tema que não podem deixar de ser concentrâneas com os valores universais que proclamamos Finalmente quanto aos novos alargamentos cuja necessidade política é diretamente proporcioná-las ainda mal avaliadas mas sérias consequências económicas financeiras e institucionais para a União Europeia que hoje conhecemos As propostas da Comissão tornadas públicas em 8 de novembro e que irão estar sobre a mesa do Conselho são simultaneamente ambiciosas e prudentes ainda que tal pareça um paradoxo estamos perante uma grande heterogeneidade de situações desde a atribuição do estatuto de país candidato à Geórgia passando pela abertura de negociações de adesão com mais ou menos condicionantes com a Ucrânia a Moldávia e a Bósnia e a Zagorvina até à complexa e arrastada questão dos tantos países dos balcões ocidentais a que o Sr. Primeiro-Ministro está a fazer referência onde a situação difere de muito país para país sem esquecer a Sérvia cujo desalinhamento com a política externa e segurança da União Europeia é por demais evidente o projeto de conclusões do Conselho segue basicamente as propostas da Comissão mas tendo em conta aquilo que tem sido a postura de alguns Estados-membros antevê-se um debate difícil que no caso da Ucrânia a ser bloqueada a proposta pode enfraquecer ainda mais a sua posição no plano externo e deixar a União numa posição pouco confortável sobretudo depois de tantas expectativas criadas está o Sr. Primeiro-Ministro de acordo com a proposta da Comissão no seu todo e continua a pensar que é possível proceder a novos alargamentos sem alteração dos tratados agradecendo antecipadamente os esclarecimentos que o Sr. Primeiro-Ministro precisará a esta Câmara formulo votos de boa sorte para uma reunião que será seguramente difícil como aliás já reconheceu mas cujas conclusões ou falta delas dirão muito sobre o Estado atual da União muito obrigado muito obrigado e muito obrigado também Sr. Deputado pela maneira exemplar como tem exercido o seu mandato e o prestígio que tem trazido à Assembleia da República com a sua atividade para responder tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Deputado Capola Santos a quem saúdo vivamente pelo seu notável percurso quer no Parlamento quer no Governo quer no Parlamento Europeu ao serviço da causa pública ao longo destes mais 30 anos O ponto o ponto sobre Medo Oriente o ponto 12 ainda está em aberto creio que o Presidente do Conselho o apresentará o mais próximo possível da reunião A União Europeia não pode estar sempre a fingir que não está não há desacordos entre os 27 Estados-membros e esta é uma matéria claramente na qual os 27 Estados-membros não estão de acordo A nossa posição é muito clara já o foi no último Conselho continua a ser de apoio incondicional às posições que as Nações Unidas têm assumido em particular às posições que o Engenheiro António Guterres Secretário de Estado das Nações Unidas tem assistido e que a credibilidade internacional da União Europeia depende precisamente de uma fidelidade sem mácula aos princípios do direito internacional e a inaceptabilidade de qualquer lógica de double standards quando a vida é palestiniana ou a vida israelita porque todas as vidas são igualmente sagradas e o dever de respeitar o direito internacional é igualmente devido a todos mas esta é aliás uma boa ocasião para aqueles que têm pressa em eliminar o princípio de unanimidade em matéria de política externa devemos refletir bem se estamos amaduros para eliminar o princípio de unanimidade a 27 quanto mais a 30 mais N ou se é num outro quadro internacional que podemos encarar essa dimensão por fim e relativamente à questão dos tratados vamos lá ver tudo recomenda que houvesse uma revisão dos tratados se me pergunta se é possível uma revisão dos tratados acho que é impossível uma revisão dos tratados a 27 significa que Lisboa continuará a ser o patrónimo do tratado por muitos e bons anos e que temos é que trabalhar naquilo que é são as ferramentas que o tratado nos dá cooperações reforçadas clausas de passarelo a possibilidade de opting out revisão de tratados a 27 não vejo possível muito obrigado muito obrigado para intervir em nome do grupo parlamentar do PSD começo por dar a palavra à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira excelentíssimo senhor presidente senhor primeiro ministro cumprimentá-lo a si senhora ministra senhor secretário de estado senhoras e senhores deputados uma nota prévia para o contexto que aqui temos de despedida não do senhor deputado Capola Santos que foi exemplar a presidir a comissão dos assuntos europeus mas de despedida desta era socialista porque o PSD não pode aqui deixar de registrar uma coisa antes de mais a forma como esta era governativa começou que foi com uma derrota do partido socialista foi assim que a geringonça começou a governar e a forma como termina esta era socialista que todos nós sabemos como é portanto senhoras e senhores deputados quer na forma como começam quer na forma como acabam não há grandes motivos para orgulhos mas indo a um ponto que importa nesta era governativa esta curta duração da maioria absoluta não faz esquecer os momentos que viveram aliados com partidos que são contra a construção europeia e contra o projeto europeu e é importante lembrarmos aqui isso hoje neste debate até porque para o futuro aquilo que se promete com este partido socialista é precisamente voltar a dar as mãos os braços e os abraços ao PCP e ao Bloco de Esquerda que são partidos anti-europeístas e com um possível futuro líder que diz que quer fazer tremer as pernas dos banqueiros esse registro com o PSD não vai acontecer e a mudança que nós vamos ter no Parlamento com a maioria do PSD no futuro é precisamente uma mudança que quer virar a página para defender a Europa portanto nós defendemos isto porque este registro do Partido Socialista é um registro despedida mas acima de tudo é um registro que nos assusta para o futuro e por falar em extremismos não podemos esquecer os Estados Unidos onde os populismos de direita ameaçam bloquear uma ajuda fundamental do pacote militar da Ucrânia e aqui na Europa também Viktor Orban ameaça bloquear aquilo que é o pacote fundamental de ajuda à Ucrânia é independentemente do espaço político é importante sabermos que não podemos ceder em tudo não podemos ceder os nossos princípios quando ainda para mais temos ucranianos a morrer por aquilo que nós acreditamos que são os nossos princípios e lutando pela democracia aqui no PSD nós deixamos claro a nossa mensagem toda a gente sabe o nosso rumo toda a gente sabe o nosso futuro na Europa senhor primeiro-ministro nós traçamos linhas vermelhas em Portugal senhor primeiro-ministro nós traçamos linhas vermelhas e que linhas vermelhas traça o Partido Socialista em Portugal e na Europa em Espanha já vimos que nenhumas senhor primeiro-ministro o próximo Conselho Europeu vai ter um debate fundamental na agenda a proposta da Comissão para iniciar negociações e adesão com a Ucrânia e Viktor Orban um extremista com quem o senhor primeiro-ministro tem um bom relacionamento ameaça quebrar esta unanimidade mas seria um enorme fracasso político se no próximo Conselho Europeu a Hungria usasse o seu poder de veto para bloquear as principais questões relativas à Ucrânia de que forma é que isto pode ser evitado muito obrigado ainda no tempo reservado ao PSD tem agora a palavra o senhor deputado Paulo Muniz muito obrigado senhora presidente senhoras e senhores deputados senhor primeiro-ministro senhora ministra senhor secretário de Estado senhor primeiro-ministro vou começar pelo tema do alargamento e daquilo que são as alterações à arquitetura institucional e fundamentalmente orçamental fez esse périplo a semana passada com candidatos falou num problema de credibilidade do pipeline naturalmente dos que são candidatos e os que ainda não são e aguardam este estatuto mas a pergunta fundamental do alargamento é como é que Portugal vai continuar em dois aspectos no aspecto decisório a ter uma força e um papel preponderante que a unanimidade lhe dá e por outro lado como é que Portugal do ponto de vista daquilo que são os fundos comunitários consegue garantir um saldo a seu favor como tem sido o caso e neste ano o próximo orçamento de 2024 é cerca de 6 mil milhões de euros isto é nós temos recebido dinheiro da Europa e a pergunta que lhe faço é nesta nova arquitetura orçamental com o alargamento qual é a garantia qual é o esforço que está a fazer para que não passemos a ser um contributo real ao invés de um receptor destes fundos e isso é determinante porque por exemplo enquanto nós estamos de crise política em crise política gerada pelo Partido Socialista todos os outros países que têm o PRR e o acesso aos fundos estão a modernizar a economia não estão a utilizar os mil milhões para a TAP mas estão a utilizá-los para modernizar e fazer uma economia reindustrializada e competitiva enquanto o Sr. Primeiro Ministro é também agente da turbulência política mergulhando o país na crise que hoje estamos a viver os outros estão a desenvolver-se os outros não desperdiçam fundos europeus e a pergunta que lhe faço é pelo menos no próximo Conselho Europeu que garantia nos vai dar para que essa circunstância de futuro seja salvaguardada tem ainda uma outra questão tem ainda uma outra questão o Sr. Primeiro Ministro falou na importância da fiscalidade soubemos hoje que o seu governo teve um ano para transpor a diretiva do IRC mínimo instrumento até gizado à escala mundial e falhou esta transposição e arrisca-se novamente à abertura de um processo de contraordenação por ter falhado uma transposição de uma diretiva que constitui aumento de receitas próprias por via da fiscalidade é mais uma diretiva que os senhores não transpõem finalizo com os lamentáveis números de execução crítica do PRR soubemos do relatório de 13 de novembro 23% estão em situação de derrapagem de execução crítica e volta àquilo que comecei por dizer este é um país que não pode desperdiçar um cêntimo que seja das ajudas comunitárias e perante esses alertas se deu o primeiro ministro sabendo que está de saída ainda assim o que é que tem feito e o que é que fará para garantir que nós não perdemos estes valores pergunto-lhe a terminar a pergunta que lhe fiz no último pré-conselho temos informação que o último quadro financeiro polianual o 2020 em matéria de política de pescas e de coesão muito do dinheiro ficou por executar e regressará a Bruxelas e a pergunta que lhe faço hoje foi a mesma qual é o valor por executar no PT 2020 na área das pescas e da coesão muito obrigado muito obrigado tem agora a palavra o senhor primeiro-ministro muito obrigado senhor presidente senhor deputado Paulo Muniz primeira transcrição diretiva estava a proposta de lei pendente na Assembleia da República quando criaram a crise política o grupo parlamentar do PS transformou em projeto de lei espero que ainda seja aprovado sob a forma de projeto de lei sob a projeto de lei de forma a poder ser devidamente aprovado relativamente ao PRR recebe uma boa execução material física os atrasos que temos neste momento são relativos às reformas designadamente aquelas contra as quais o PSD se bate que é a reforma das ordens profissionais de forma a melhorar o clima de concorrência e uma reforma estrutural que não executaram no tempo da troika continuam a querer travar subservientes como são uma visão corporativa da sociedade portuguesa contra a qual a liberdade iniciativa se há de triunfar senhora deputada senhora deputada catarina rocha ferreira devo lhe dizer que fiquei perplexo com a sua intervenção primeiro se houve coisa que estes anos de governação demonstraram foi a derrota em toda a linha da direita e a sua visão sobre a Europa a visão da Europa da austeridade foi esmagada por esta ação governativa que demonstrou que era possível aumentar salários sem vir o diabo se aumentar pensões sem haver rupturas nas finanças públicas desenvolver o Estado Social tendo finanças públicas equilibradas e a dívida a reduzir aquilo que os senhores provaram é que a vossa receita foi um fracasso e que a alternativa da esquerda foi claramente vitoriosa na gestão da relação com a Europa e em segundo lugar e em segundo lugar senhora deputada é que a atitude de Portugal com a Europa mudou deixámos de joelhos em uma posição subserviente e passámos a estar numa posição construtiva no seio da Europa onde a nossa voz é ouvida e respeitada e senhora deputada devo lhe dizer este ciclo político pode ter começado com uma derrota do PS mas este ciclo político vai seguramente prosseguir com uma vitória do PS no próximo dia 10 de março muito obrigado o senhor deputado Paulo Muniz pede a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos faça favor seja sucinto por favor muito obrigado senhor presidente naturalmente tenho visto sempre vossa excelência pulmonar pelo esclarecimento da câmara como é obrigação e boa persecução dos trabalhos e pedir-lhe que porventura se assim o entender lembrasse o senhor primeiro ministro que eu fiz-lhe uma pergunta sobre a execução do quadro financeiro plurianual 2020 na matéria de pescas e coesão e certamente por esquecimento o senhor primeiro ministro não respondeu muito obrigado Muito obrigado senhor deputado sabe qual é o critério que tenho seguido sempre os oradores são donos das palavras que dizem quer quando perguntam quer quando respondem para intervir em nome do grupo parlamentar do Chega tem agora a palavra o senhor deputado Bruno Nunes Sr. Presidente de algumas bancadas Sr. Primeiro Ministro Sra. Ministra Sr. Secretário de Estado Srs. e Srs. Deputados Uma nota prévia para desejar as maiores shortes e felicidades pessoais ao Sr. Deputado Luís Capolas Santos com quem tive o prazer de partilhar a Comissão de Assuntos Europeus e conseguimos trabalhar sem linhas vermelhas Falando em linhas vermelhas fiquei surpreendido Sr. Primeiro Ministro ao ouvir o PSD com esta questão de manter linhas vermelhas cá dentro fiquei no entanto confuso quando o Sr. Primeiro Ministro na sua intervenção disse que foi ao Monte Negro eu pensei que esta questão agora das linhas vermelhas tinha alguma relação com isto Falemos do Conselho da Europa Hoje de manhã a CNN dizia em rodapé Costa focado na agenda internacional Todos acreditamos que vai lá fora também com um claro objetivo de limpar a imagem com que se vai apresentar na Europa depois de tudo o que aconteceu no Governo internamente depois da sua demissão e não da demissão por parte do Primeiro Ministro e da forma como tudo isto tem sido resolvido Será eventualmente interessante ouvir por parte da Europol como é que todo este processo será gerido quando sabemos que a Europol em Portugal tal como nós avisámos está sob a dependência direta do próprio Primeiro Ministro mas vamos falar daquilo que certamente nunca será separado da questão do alargamento Na questão do alargamento voltamos a inter em risco a questão do espaço Schengen continuamos a ter uma política que dentro de casa com a abertura à CPLP como Vossas Excelências fizeram determinaram que neste momento o espaço Schengen está em risco por responsabilidade sua e do seu Governo os senhores são os responsáveis da imigração descontrolada com a porta de entrada feita por Portugal Esta tem sido uma questão que é bem clara No entanto nas últimas reuniões na Europa assistimos muito à preocupação em relação à economia e à autonomia estratégica numa tentativa de desligar daquilo que agora até a direita ou pseudo-direita chamada PSD diz que é o perigo do trampismo e o perigo dos Estados Unidos Vamos então falar daquilo que é a tentativa da Europa de fugir de uma relação com os Estados Unidos porque acham que é mais limpa a economia feita com países totalitários como a Venezuela ou com a China e que neste momento este plano estratégico acaba por ter uma visão que a pergunta que gostava de lhe fazer e deixar bem claro é que medidas proteccionistas vai deixar às empresas portuguesas e às empresas europeias quando sabemos que vamos concorrer com mercados que têm baixa qualidade na produção que vivem com violação clara dos direitos humanos que não respeitam os direitos humanos e que obviamente vai ter uma consequência direta que é em Portugal teremos que importar mais mão de obra barata ter dumping salarial e criar problemas às empresas que não irão conseguir certamente ter competitividade com estas empresas vindo destes mercados acredito que no final e citando aquele que ontem atacou de forma tão aguerrida o Chega acredito que o final do Conselho Europeu será com a música do Adieu Adieu ao Fideirzinho goodbye António Costa nunca mais obrigado Ainda no tempo reservado ao Grupo Parlamentar do Chega tem agora a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco da Mourinho Muito obrigado Sr. Presidente de algumas bancadas Sr. Primeiro Ministro Srs. Ministros Sras. e Srs. Deputados Os pontos 3 e 4 da agenda provisória da próxima reunião do Conselho Europeu abordam a situação do Médio Oriente e a próxima fase de alargamento Quanto ao alargamento a União Europeia abrangendo mais países a manter-se a atual arquitetura institucional tal iria limitar em muita soberania dos Estados que a integram o que para o meu partido seria impensável Assim sendo e tomando em conta as palavras o Sr. Primeiro Ministro aqui deixou a necessidade de uma Europa e de uma nova arquitetura que foi aquela que sempre defendemos no nosso partido será indispensável para qualquer futuro alargamento Quanto ao Médio Oriente é notória a dificuldade da União encontrar uma posição comum no que se refere ao conflito israelo-pastro-seiriano ao contrário do que sucedeu no conflito russo-ucraniano E contudo no cerne de ambos os conflitos encontra-se a mesma questão essencial ou seja o acervo de valores da nossa civilização ocidental representado num caso pela Ucrânia e no outro pelo Estado de Israel porque mais do que um conflito israelo-palestiniano deveríamos falar num conflito israelo-iraniano pois que no final do dia é a pouco respeitável República Islâmica do Irão quem defronta a democracia ocidental que é o Estado israeliano e assim sendo a questão que aqui quero deixar senhor primeiro-ministro é esta admitindo que o que irá estar em discussão é necessidade de uma posição comum neste conflito Portugal estará do lado da Itália França ou Alemanha e demais países que apoiam sem reservas o Estado de Israel Muito obrigado Para responder tem a palavra o senhor primeiro-ministro Muito obrigado senhor presidente muito obrigado senhores deputados vou começar por deixar uma responder à questão que ficou por responder ao senhor deputado Paulo Menis primeiro relativamente ao fundo das pescas tínhamos executado o mês passado 95% 96% deste mês pagamentos até abril 100% não haverá perda de fundos nas pescas relativamente à política de coesão todos os planos operacionais regionais neste momento estão sob controle e haverá 100% de execução nos planos operacionais regionais relativamente às questões colocadas pelo Chega primeiro lugar os acordos comerciais são do meu ponto de vista a melhor forma de garantir os estándares sociais os estándares ambientais democráticos que são necessários assegurar no comércio internacional segundo lugar a deliberação nacional em matéria de segurança sobre o 5G creio que é esclarecedor sobre o entendimento que temos da autonomia estratégica e em quarto lugar o último partido que eu imaginava que tivesse alguma reserva ao acordo de mobilidade da Cplp é aquele partido que pela visão que tem de narrativa da história de Portugal no mundo seria o último a opor-se a houver um acordo de mobilidade entre todos aqueles que falam a língua portuguesa muito obrigado Muito obrigado para intervir em nome da iniciativa liberal tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Primeiro Ministro Sr. Ministro Sr. Deputado de Estado Srs. Deputados em particular Sr. Deputado Capão Alexandre deixe-me dirigir-lhe em meu nome em nome da iniciativa liberal uma palavra de saudação da apreço e de desejos de desejos pessoais para o seu futuro Sr. Primeiro Ministro eu não sei com que registro não vai responder se o registro analítico da sua intervenção inicial se o registro de campanha na resposta que deu aqui à deputada Catarina Rocha Ferreira mas na realidade o facto de ter usado dois registros já dá razão àquilo que eu lhe vim a dizer hoje é que as respostas em relação a algumas questões que tenho sobre o Conselho Europeu de 14 e 15 misturam a atualidade europeia desta semana com aquilo que vai ser a atualidade portuguesa até às eleições porque há temas que dizem respeito à coerência sua e do Partido Socialista e de quem vier a liderar o Partido Socialista que é importante que os que festeguessem o conhecimento antes de irem votar no dia 10 de março por exemplo relativamente ao largamento da União Europeia há como todos sabemos para um dos pormenores técnicos e operacionais complexos que vão ter que ser lidados em cada um dos casos dos candidatos há uma preocupação genérica com a defesa do Estado de Direito isto não é de agora já veio de trás ao ponto da Comissão ter proposto um regulamento das condicionalidades já em 2021 mas esse regulamento recorde que é uma espécie de rota política sua porque um ano antes depois de uma visita a Vitor Orman na Hungria que se debatia com este problema da condicionalidade disse e cito o Estado de Direito não devia ser critério para a atribuição de fundos europeus e no entanto agora o relatório franco ou alemão que penso eu também vai estar na base desta discussão volta a propor mais uma vez não só o regulamento da condicionalidade mas o seu profundamento o seu alargamento portanto vai em coerência diga-me vai votar contra este alargamento do regulamento de condicionalidade os portugueses precisam saber isto antes de irem votar a 10 de março segundo a questão as regras de votação do Conselho Europeu a regra geral é maioria qualificada mas há matérias específicas de unanimidade incluindo aquela que citou aqui também na abertura das matérias fiscais ora o senhor já se mostrou favorável ao fim da unanimidade nessas matérias fiscais e que e que aliado o seu Ministro das Finanças na altura ainda era mais focal Mário Centeno foi muito focal relativamente ao fim dessa unanimidade mas há um mês diz provavelmente porque agora lhe interessa o negocialmente não devemos aceitar precisar da regra de prescindir da regra da unanimidade para matérias fiscais não devemos aceitar era o que estava aceitado portanto a pergunta que eu lhe faço é coerência onde é que ficamos e como é que vai votar desta vez é contra o favor do fim da regra da unanimidade em matéria fiscal é mais uma coisa que os portugueses precisam de saber antes de irem votar a 10 de março e finalmente este alargamento pode ou não precisar de revisão dos tratados mas vai ter que passar aqui na Assembleia a Assembleia onde cada um dos grupos parlamentares votará em consciência mas os últimos grandes tratados que aqui passaram o tratado de início em 2001 votou contra o PCP votou contra o Bloco de Esquerda o tratado de Lisboa em 2007 votou contra o PCP votou contra o Bloco de Esquerda eu acho que os portugueses também têm vantagem em saber antes de votar a 10 de março se o PS na sua atual direção ou em futuras direções vai negociar com estes partidos que votam contra os tratados europeus e que votam contra alargamentos ou necessidades de adaptar a União Europeia à sua evolução futura portanto em coerência vão ou não vão voltar a propor acordos de governo com estes partidos as posições da iniciativa liberal nestas matérias são claríssimas as posições do PS infelizmente variam conforme os ventos muito obrigado Muito obrigado para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Deputado Coutinho de Segredo Primeira confusão o princípio da condicionalidade já está em vigor foi aprovado por unanimidade o que significa que Portugal votou a favor do princípio da condicionalidade está em vigor está em vigor e teve o nosso apoio se me pergunta se é um bom critério na União Europeia inventarem-se à medida critérios para a atribuição de fundos acho que é perigoso hoje é o Estado de Direito amanhã é o déficit 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 público depois da manhã são os acordos que temos de mobilidade com países terceiros e portanto a melhor forma de respeitar o Estado de Direito é a termos às regras do Estado de Direito e ao que está no Tratado foi por isso que na presidência portuguesa foi quando foi aberto o procedimento contra a Polónia e contra a Hungria por violação do Estado de Direito nos termos previsto no Tratado no artigo 7º invenções à la carte são sempre perigosas porque um dia são para os outros um dia serão para nós e portanto convém quando olharmos os outros vermos sempre refletidos nós próprios e portanto convém muita cautela segundo lugar segundo a confusão nós defendemos o que eu tenho dito e repetido e agora o disse é que não devemos pôr em causa a regra de unanimidade em política externa os acontecimentos do Médio Oriente são aliás uma boa razão para que sim assim seja hoje temos uma grande pluralidade de percursos históricos de visões geopolíticas de inserção e em que Portugal olha para o mundo de uma forma necessariamente diferente daquela colheria se em vez de sermos um país atlântico com um histórico de abertura ao mundo fôssemos um país enclausurado na Europa Central onde viveram toda a sua existência não com o horizonte do oceano à sua frente mas pelo cerco do Império Otomano do Império Russo do Império Alemão o que dá necessariamente uma visão diversa eu não digo que a visão de uns é melhor que a visão de outros o que eu digo é que a diversidade dessas visões exige muito diálogo muita negociação e não pode prescindir da unanimidade finalmente relativamente o que eu defendi aliás em matéria fiscal e somos parte é na tentativa da criação de uma cooperação reforçada que requer pelo menos nove Estados-membros à aprovação do Parlamento Europeu para podermos avançar em matéria de fiscalidade por nenhuma razão para que as coisas mantenham como estão por fim o futuro do PS ao PS caberá o que lhe posso dizer é sobre o passado do PS que me diz respeito e a verdade é que nós tivemos uma primeira legislatura com acordos firmados com o Partido Ecologista dos Verdes o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda em crer que nenhum deles sacrificou a identidade do seu ponto de vista sobre a política europeia e o Governo não sacrificou um milímetro a visão que tinha sobre a postura europeia de Portugal Muito obrigado Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos Muito obrigado Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados Sr. Primeiro Ministro A realidade comprovou que o PS não queria a maioria absoluta para resolver os problemas dos baixos salários e das baixas pensões da saúde da habitação apesar de dispor condições para o fazer mas queria essa maioria absoluta para salvaguardar os interesses dos grupos económicos com o beneplácito do PSD do CDS da Iniciativa Liberal e do Chega O que esta maioria absoluta deixa são mais desigualdades e injustiças mais dificuldades na vida das pessoas piores serviços públicos Ainda decorria a discussão na especialidade da proposta de Orçamento de Estado e já era notícia que a Comissão Europeia o tinha aprovado Ainda a Assembleia da República não conhecia esta proposta e já a União Europeia tinha terminado com que linhas esta se devia recusar como se a discussão e a aprovação do Orçamento nesta Assembleia não passassem de um mero formalismo O resultado da submissão às imposições da União Europeia por parte do Governo PS e também dos partidos de direita está bem à vista na perda de poder de compra na degradação do SNS e da escola pública na degação do direito à habitação ou na ausência de creches públicas Fica evidente que não é nem no PS nem no PSD no CDS na Iniciativa Liberal ou no Chega que os portugueses encontrarão resposta para os seus problemas aliás estes partidos estão muito mais concentrados a cumprir aqueles que são os condicionalismos da União Europeia do que resolver os problemas e melhorar a vida das pessoas no nosso país quanto à revisão do quadro financeiro plurianual esta foi feita ao arrepio daquilo que são as necessidades sobretudo num quadro de abrandamento económico e de concentração da riqueza nos grupos económicos à custa do agravamento das condições de vida dos povos as elevadas taxas de juros que assim continuarão segundo o Banco Central Europeu pelo tempo que for necessário continuam a sufocar milhares de famílias com crédito à habitação e as micro pequenas e médias empresas que intervenção teve junto às instituições da União Europeia para reverter esta situação porque recusou por os lucros da banca a suportar as taxas de juros não acho intolerável que a banca lucre 12 milhões de euros por dia enquanto a prestação da casa duplica que os salários alimentem os lucros da banca enquanto as famílias empobrecem a proposta de revisão do quadro financeiro plurianual em vez de reforçar a política de coesão e os fundos estruturais para promover o desenvolvimento económico e resolver os problemas que afetam tanto os trabalhadores e os povos retira-lhes verbas para o militarismo e a guerra e para financiar a indústria do armamento o governo acompanha esta opção se não acompanha que só ponha a elas não só em palavras como vai Portugal lidar com o possível alargamento sem aumento dos recursos para a coesão como parece efetivar-se e com um caminho que poderá significar a liquidação da política de coesão pesa embora todas as suas limitações o que é necessário aumentar os salários e as pensões apoiar os setores produtivos assegurar infraestruturas olhe como por exemplo o novo aeroporto de Lisboa no campo de tiro de Alcochete ou a ponte entre Lisboa e o Barreiro ou ainda a ligação de alta velocidade ferroviária melhorar os serviços públicos proteger a natureza e garantir o uso sustentável dos recursos naturais combater as desigualdades e as assimetrias promover a paz a cooperação e a solidariedade entre os povos é preciso pôr fim à guerra e promover a paz acabar com o sofrimento dos povos assolados pela guerra seja na Europa seja no Médio Oriente são quase 20 mil o número de palestinianos mortos só nos últimos dois meses em consequência da escalada de agressão de Israel contra o povo palestiniano não podemos também deixar denunciar e condenar o veto cúmplico dos Estados Unidos da América à resolução do Conselho de Segurança que apelava ao cessar fogo e a questão que se coloca é que diligências é que vai tomar para que se alcance um cessar fogo imediato e para que se dê cumprimento à solução dos dois Estados a criação do Estado da Palestina com o capital em Jerusalém e as fronteiras definidas em 1967 de acordo com as resoluções aprovadas das Associações Unidas estão mesmo a terminar Sr. Presidente e que iniciativa vai tomar para que a União Europeia reconheça o Estado da Palestina e já agora não é a hora de Portugal também reconhecer o Estado da Palestina? Muito obrigado para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro Muito obrigado Sr. Presidente muito obrigado Sra. Deputada Paula Santos Sra. Deputada Sra. Deputada devia refletir um pouco e talvez constatar que quanto mais vezes o PCP insiste em dizer que o PS é igual ao PSD à iniciativa liberal ao CDS e ao Chega menos os portugueses acreditam no PCP a ver porque se há coisa porque se há coisa porque se há coisa que os portugueses têm bem claro na sua diferença é a profunda diferença que existe entre o PS e a direita se há coisa que as pessoas que os portugueses têm bem presente na sua mente é a mudança extraordinária que aconteceu no nosso país desde que virámos a página da austeridade em 2015 e aquilo que tinha sido a experiência governativa da direita e aquilo que a direita promete outra vez voltar simplesmente a repetir se vá lá o diabo viesse o diabo da direita reaparecer na governação do nosso país porque senhora deputada não é muito é muito fácil as pessoas perceberem porque a direita significa corte salários corte pensões o que a governação do PS em grande parte apoiada pelo PCP testa cansado significou um aumento do salário mínimo nacional de 62% significa um aumento do salário médio perto dos 40% significou a reposição integral de todas as pensões cortadas aumento extraordinário das pensões aumento das pensões acima da inflação e é isso que significa efetivamente estes anos de governação que bem contrastam com o que foi a governação da direita cada vez que o PCP diz aos portugueses que nós somos iguais à direita há menos portugueses a compreenderem o PCP e devo-lhe dizer isso é um grande erro para o PCP é um problema para a democracia portuguesa e é um problema para o conjunto da esquerda portuguesa porque o PS a esquerda é plural o PS representa a esmagadora maioria da esquerda e do centro-esquerda mas é importante que as outras correntes da esquerda não continuem a definhar e que sejam capazes de se afirmar agora não se afirmam nem nunca se voltarão a afirmar continuando a eleger o PS companhia inimigo principal e à custa dos votos dos socialistas Sra. Deputada Sra. Deputada coloca uma questão efetivamente relevante com o alargamento é necessário um novo olhar sobre a política de coesão e é por isso que há mais de um ano que eu insisto precisamos de uma nova arquitetura para o orçamento comunitário a direita começou por dizer que era porque eu não gostava da Ucrânia era filo russo e coisas do género e por isso não valia a pena preocuparmos com o futuro a Unisiva Liberal como sabe acha que muitos fatores de atraso do país é dependermos dos fundos comunitários aquilo que eu digo é que nós temos que reinventar os fundos comunitários porque se houver alargamento a política de coesão vai necessariamente confinar-se aos países do alargamento daí surge uma margem orçamental significativa e a necessidade de termos outro tipo de fundos muito mais inspirados no modelo PRR onde uma base contratualizada definida por cada Estado Membro de quais são os investimentos estruturantes e as reformas essenciais haja um financiamento necessário para a convergência e para a competitividade é isto que eu tenho defendido e é isto que nós temos que defender e o PCP que passa o tempo a diabolizar as coisas enquanto elas existem e quando elas estão sob ameaça passam a manter a construir uma trincheira sobre o que está a desaparecer já começou aliás a dizer a política de coesão é essencial apesar de todas as suas limitações Senhora Deputada é melhor começarmos a perceber que temos que ter uma defesa avançada antes de termos ficados desencolhidos na trincheira perante a realidade que está a mudar ora a realidade vai mudar porque o largamento é geopoliticamente uma necessidade é um imprativo moral e o melhor e o que temos a fazer é prepararmos para essa nova realidade enquanto é tempo muito obrigado Obrigado A Senhora Deputada Paula Santos pede a palavra para que efeito Para uma interpelação à mesa Sr. Presidente Sobre a construção dos trabalhos faça favor Sr. Presidente peço esta interpelação à mesa para que não fique nenhum equívoco relativamente àquelas que são as palavras do PCP nós nunca em momento algum dissemos que o PS era igual ao PSD à Incentiva Liberal Leó Chega Aquilo que nós dizemos e que está comprovado nas posições que estas forças políticas assumem é que no que toca à salvaguarda dos interesses dos grupos económicos como à atribuição de benefícios fiscais todas essas forças políticas estão de acordo e esta é a verdade basta ver a votação na Assembleia da República quando toca à defesa dos direitos dos trabalhadores e à eliminação das normas gravosas da legislação laboral todas estas forças políticas estão de acordo na recusa destas mesmas propostas portanto fique claro aquilo que nós dissemos é que PS tal como PSD Iniciativa Liberal e Chega são protagonistas da política de direita e o que é importante não dão resposta aos problemas das pessoas passamos passamos agora ao tempo reservado ao Bloco de Esquerda tendo a palavra logo que seja possível a Sra. Deputada Isabel Pires Obrigada Sr. Presidente Sr. Presidente Srs. Deputados Sras. Deputadas Sr. Primeiro Ministro Sra. Ministra Este será mais um Conselho Europeu que se realizará num contexto de agrafamento severo das condições em Gaza já aqui falámos e de facto não podemos deixar de assinalar a última tentativa de António Guterres para obter um acordo para o cessar fogo no Conselho de Segurança das Nações Unidas que sabemos saiu gurado Gaza vive atualmente uma situação cada vez mais insustentável impossível do ponto de vista humanitário sem água sem luz sem alimentos sem medicamentos já praticamente sem hospitais a funcionar e também sem sítios seguros mesmo aqueles que Israel diz que o são mas bombardeia logo a seguir não há por onde fugir neste momento na faixa de Gaza Gaza é hoje um campo de morte cerca de 18 mil civis numa maioria de crianças e mulheres a faixa de Gaza é um cenário de terror que tem gerado consternação a nível mundial que tem levado a vários apelos para um cessar fogo inclusive no seio da própria União Europeia valorizamos mas mesmo com tudo isto o voto contra dos Estados Unidos da América na última reunião do Conselho de Segurança da ONU na prática mantém o massacre que está a ser feito na faixa de Gaza e valida o massacre que está a ser feito na faixa de Gaza e portanto não podemos continuar a aceitar esta situação será com certeza tema de debate na reunião do Conselho Europeu a nossa obrigação é continuar a apelar a um esforço diplomático conjunto ao lado do secretário-geral da ONU que permita fazer a força toda a força para acessar fogo imediato e nesse esforço Portugal tem também um papel importante e é este apelo que novamente aqui deixamos uma parte importante dessa força seria o reconhecimento do Estado da Palestina parece-nos que é um passo indispensável para a paz apresentámos já um projeto nesse sentido desafiamos o Governo e o Partido Socialista a acompanhar esta matéria numa segunda matéria para terminar Sr. Primeiro Ministro também sabemos continua a não haver acordo sobre as regras de governação económica no final da última semana estamos novamente em torno de um debate que é antigo que nos tem também dividido ao longo dos últimos anos volta agora a estar em cima da mesa mesmo após estes anos de suspensão das regras por causa da pandemia só que nós sabemos o que é que significa ou o que é que pode significar voltar a este debate e voltar a estas regras é a limitação da capacidade dos Estados-membros por exemplo nas suas escolhas de investimento em serviços públicos ou na forma como as políticas públicas são prosseguidas o prosseguir de metas de déficit de dívida que o Governo é uma apelida de contas certas mas que na verdade eles têm tido como consequência por exemplo que não consigamos ter a valorização que precisamos de profissionais de vários serviços públicos o senhor ministro Medina disse até no final da última semana que Portugal agora estava do lado certo da barricada mas ao mesmo tempo que nos diz isto olhando para o lado europeu e do cumprimento das regras também nos diz que não se pode usar um excedente orçamental para responder às necessidades de serviços como a saúde e como a educação e portanto até quando é que neste âmbito vai o Governo querer continuar a ser o chamado bom aluno na Europa ignorando as consequências graves que isso tem aqui mesmo no dia a dia no investimento público nos próprios serviços públicos Muito obrigado Para responder tem a palavra o senhor primeiro-ministro Muito obrigado senhor presidente Muito obrigado senhor deputado Isabel Pires Quanto ao que à violência que ocorre de forma indiscriminada e atinge barbaramente as populações civis e equipamentos civis em Gaza temos tido uma posição de tão clara condenação como condenámos sem a menor hesitação o ataque terrorista do Hamas e reconhecemos em Israel o direito não só de se defender como de destruir o Hamas Destruir o Hamas não significa destruir a Palestina nem confundir os agentes do Hamas com os palestinianos e por isso nós temos apoiado todos os esforços das Nações Unidas do secretário-geral António Guterres e fomos um dos sete países da União Europeia que votou nesse sentido na Assembleia Geral das Nações Unidas Sobre as regras de governação económica Portugal participa hoje felizmente com maior tranquilidade a vontade e há vontade neste debate mas não mudámos de posição não é pelo facto que temos hoje finalmente adquirido estruturalmente um equilíbrio orçamental nem por estarmos sustentadamente a reduzir a dívida a um ritmo bastante superior àquilo que nos impuneriam as regras orçamentais que desconhecemos a necessidade da revisão das regras orçamentais elas devem ser revistas ainda que não tenhamos a necessidade por nós que as regras sejam revistas e devem ser revistas porque elas são erradas porque elas como já provaram no passado geram dinâmicas pró-cíclicas quando têm que criar a margem necessária para podermos ter políticas orçamentais anticíclicas sempre e quando elas são necessárias e foi isso que se verificou no período da Covid e infelizmente nós sabemos que as crises não se sentem permanentes as crises são recorrentes e por isso temos que dar a margem aos Estados Europeus para poder adotar essas medidas sempre e quando elas forem justificadas e por isso é necessário que haja um acordo no sentido de haver novas regras de governação económica as propostas originárias da Comissão e no bom sentido as posições de vários Estados membros têm vindo a limitar progressivamente o alcance dessa revisão e isso do nosso ponto de vista não é favorável àquilo que são o futuro das economias europeias mas Sra. Deputada há uma coisa que eu gostaria de enfatizar os sedentos orçamentais devem ser utilizados não para pagar despesas correntes mas para pagar ou investimentos estruturantes ou reservas para dias de menor felicidade económica estar a despender um excedente que é por natureza conjuntural a pagar despesas que por natureza são permanentes seria um profundo erro orçamental mas aquilo que nós podemos dizer é que nós temos este excedente orçamental vamos ter para o ano um novo excedente orçamental e recuperámos uma situação estrutural de equilíbrio orçamental apesar do enorme aumento da massa salarial no conjunto da amissão pública desde logo nas carreiras gerais mas também em várias carreiras especiais recordar-se-á que quando em 2018 descongelámos a carreira dos professores o mais importante que foi dito não foi ter descongelado foi ter descongelado com a garantia que nunca mais iríamos congelar e a verdade é que a carreira tem estado descongelada a progressão tem sido acelerada parcialmente o tempo perdido foi recuperado e ainda assim estamos em situação de equilíbrio orçamental e na situação de equilíbrio orçamental nos manteremos apesar do acordo que assinámos a semana passada com o sindicato independente dos médicos que prevê um significativo reforço dos salários dos médicos em todas as suas categorias muito obrigado senhor muito obrigado tem agora a palavra em nome do PAN a senhora deputada Inês Sousa Real Obrigada senhor presidente cumprimento também o senhor primeiro ministro senhor primeiro ministro celebrou-se ontem o dia internacional dos direitos humanos e por isso mesmo eu gostaria de retomar o tema que acabou também de falar sobre o conflito Israel e Hamash porque apesar de Israel não estar na jurisdição do Tribunal Penal Internacional parece-nos que devem ser feitos mais esforços para levar a tribunal os crimes de guerra que têm sido cometidos quer da parte de Israel quer da parte do Hamash eu recordo as palavras de uma mãe que perdeu os seus três filhos devido a bombardeamentos indiscriminados de Israel e por isso a escalada do conflito e a solução para a paz não pode passar de forma nenhuma pela perpetuação desta guerra em que dizia que não há qualquer lugar seguro durante esta guerra em Gaza e nesse sentido eu pergunto se Portugal está disponível para de facto no âmbito daquilo que é o trabalho da União Europeia se neste quadro da ONU propor um estabelecimento de um mecanismo internacional de investigação ou de um tribunal penal especial como aconteceu a quando desde Jugoslávia ou em 1994 no Ruanda para garantir a responsabilização das graves violações dos direitos humanos a que temos assistido por outro lado em relação à Ucrânia o Trump e os trumpistas já têm feito os seus tragos naquilo que tem sido também o momento chave para poder contribuir para o restabelecimento da paz bloquearam o envio de mais de 61 mil milhões de euros eu acredito que este seja um tema que também vai ser discutido no âmbito do Conselho Europeu e pergunto se os apoios financeiros e a cobertura deste apoio financeiro vai ser também um tema e qual a posição que Portugal vai ter o impacto que isto vai ter para os vários Estados-membros tendo em conta o elevado valor que aqui está em causa Muito obrigado para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro Muito obrigado Sr. Deputado muito obrigado Sr. Deputado Isabel Inés de Azarreal Bom sobre Gaza já disse duas vezes posso repetir de três vezes nosso apoio total àquilo que é urgente um imediato safogo e o estabelecimento de negociações que permitam concretizar aquilo que é essencial para uma paz duradoura e justa na região assente na criação de dois Estados com uma autoridade palestiniana efetiva com o Hamas devidamente exterminado e podermos ter paz duradoura no Médio Oriente com respeito escrupuloso dos direitos humanos visto que os direitos humanos não podem estar sujeitos a qualquer tipo de relativismo e é tão exigível o respeito aos direitos humanos quando eles são violados em Israel quando eles são inviolados na Palestina quando eles são violados na Ucrânia quando eles são violados na Rússia quando eles são violados em Portugal ou em qualquer ponto do mundo relativamente ao apoio financeiro da União Europeia à Ucrânia nós consideramos que é a primeira das prioridades nesta revisão do quadro financeiro plurianual é garantir a estabilidade a previsibilidade do apoio financeiro plurianual à Ucrânia que é hoje um sinal político da maior relevância tanto mais quando muitos receiam que uma inversão da maioria política nos Estados Unidos possa vir a comprometer no futuro o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e hoje em dia no atual contexto geopolítico qualquer derrota da Ucrânia é uma derrota de toda a Europa e seria também uma derrota nossa de Portugal não podemos consentir nessa derrota o direito internacional tem que triunfar a Rússia tem que ser derrotada nesta violação do direito internacional porque só assim teremos uma paz justa e duradoura na Europa Muito obrigado Sra. Muito obrigado tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre Muito obrigado Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados com uma saudação especial para o Deputado Capolas Santos já é o segundo Parlamento em que trabalhamos juntos e tem sido sempre um gosto Sr. Secretário de Estado Sra. Ministra Sr. Primeiro Ministro no que é provavelmente o último debate que temos sobre a Europa nesta legislatura vamos ao que é talvez a origem da nossa maior diferença sobre este tema temos muitas coisas em comum mas uma grande diferença no que tem a ver com a questão do Estado de Direito não com o objetivo em si mas com a metodologia que a União Europeia deve seguir para se assegurar que esse valor fundacional é respeitado O Sr. Primeiro Ministro apresentou uma visão para a dinâmica na União Europeia em que alguns Estados podem avançar na integração ao passo que outros usam a sua capacidade de exclusão voluntária dessa integração que poderia funcionar bem caso todos os atores em causa estivessem de boa fé Ora o que nós temos é já na prática na União Europeia quem se coloca na integração mais avançada não com o objetivo de a fazer funcionar mas com o objetivo de ir a bloquear como nós vemos que o caso húngaro é mais do que evidente e vamos ver agora também no próximo Conselho Europeu precisamente no bloqueio que faz ao alargamento Ora não se arrependerá o Sr. Primeiro Ministro de já que é contra a utilização da condicionalidade financeira não ter levado a sério o que o Sr. Primeiro Ministro disse várias vezes que é que o artigo 7 é que é um instrumento correto para usar em relação à Hungria e portanto tê-lo levado a votos no Conselho Europeu onde ficou anos à espera ou então dizer que se ele não é utilizado tem nos tratados outro artigo que esse apenas a um Governo Nacional compete usar que é o artigo 259 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e levar ao Tribunal de Justiça da União Europeia quem esteja a violar os tratados uma pergunta finalíssima com alguns segundos de tolerância também não acha que é contraditório com a sua própria visão de que os Estados membros que querem ir mais longe avancem em conjunto que estejamos à espera de todos os Estados membros da União Europeia para finalmente reconhecer a independência da Palestina não é melhor aproveitar agora a dinâmica que está a ser gerada por Espanha e pela Bélgica e que lhe digo em Portugal se houver uma maioria de esquerda nas próximas eleições o livro colocará em cima da mesa que temos que reconhecer a independência da Palestina porque senão não há maneira de dizer aos fanáticos de qualquer lado que não não vai haver limpezas étnicas em novos genocídios no Médio Oriente é mesmo preciso ter uma solução dos Estados mas para isso não podemos reconhecer apenas um Muito obrigado Sr. Presidente Obrigado para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Deputado Rui Tavares Primeiro que recordo que foi Portugal durante a presidência portuguesa que se abriu os procedimentos de acordo com o artigo 7º eles devem ser prosseguidos e devem ser executados porque eu tenho insistido num ponto que é muito importante mesmo essa ideia de que a Hungria protegerá a Polónia e a Polónia protegerá a Hungria esses factos primeiro não estão sujeitos à prova sobretudo depois da mudança política na Polónia e sobretudo há outra coisa que é fundamental é que nós não estamos só a falar de matérias jurídicas estamos a falar de matéria eminentemente política uma votação no Conselho se 26 contra 1 é melhor do que uma não votação no Conselho Europeu onde se fica numa nubulosa de quem vota assim ou de quem vota assado a má notícia senhor deputado é que a minha convicção é que não seria 26 contra 1 mas de qualquer forma essa votação deve ser feita e não é por causa de Portugal que essa votação não é feita por fim senhor deputado e relativamente ao futuro eu acho que não temos que ficar todos prisioneiros da vontade de cada um avançar e aqueles que querem mesmo avançar devem fazer e que este quadro do alargamento é uma oportunidade extraordinária para não só haver esse alargamento mas também para haver esse avanço senhor presidente se me permite 10 segundos já agora gostaria de acompanhar o senhor deputado Capola Santos também sendo esta a minha última intervenção nesta Assembleia da República não só como primeiro-ministro mas também como parlamentar para dizer em primeiro lugar que foi para mim uma grande honra ter sido 6 vezes eleito para a Assembleia da República ter exercido aqui enquanto deputado da oposição 6 anos como deputado na oposição ter aqui estado 3 vezes como ministro a responder perante a Assembleia da República e nos últimos anos em 3 governos ativo a honra de presidir quero naturalmente cumprimentar todos aqueles que trabalham na Assembleia da República e que trabalharam visto que muitos dos que já estavam em 91 entretanto já atingiram a sua devida reforma quero saudar sem qualquer exceção todas as bancadas neste Parlamento naturalmente o Parlamento é feito de controvérsia é feito de contraditório às vezes mais vivo outras vezes menos vivo se ao longo se ao longo destes anos alguém me lindrei quero dizer que não o fiz intencionalmente se alguém me lindrou também devo dizer que já esqueci e que portanto aquilo que quero desejar a todas e a todos os senhores deputados que serão reeleitos nas próximas eleições continuação de bons mandatos aqueles que tal como eu não serão reeleitos quero desejar-lhes também que este seja o primeiro dia do resto da vossa vida e que sejamos tão felizes nas vidas que teremos a seguir como pelo menos fomos nas vidas que descemos ao longo destes anos a todas e a todos um grande abraço e votos da continuação de bons trabalhos e não damos todas as Dankos e os senhores deputados e os senhores deputados e os senhores deputados Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, da minha parte quero agradecer ao Sr. Primeiro-Ministro toda a disponibilidade que teve para a fiscalização por parte da Assembleia da República e toda a solidariedade que pôde existir entre os dois órgãos de soberania, a Assembleia da República e o Governo. É perante a Assembleia que o Governo responde politicamente, o Sr. Primeiro-Ministro compreendeu bem, tenho a agradecer-lhe por isso. Nós temos ainda um pequeno expediente para a leitura. Passa a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Simplesmente para dar conta que o Sr. Deputado João Azevedo Castro assistiu a esta sessão por videoconferência. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado. A próxima reunião plenária é quarta-feira às 15h com o agendamento potestativo da parte do PAN sobre proteção animal, seguido de votações. Muito obrigado. Até quarta-feira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.